Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, terminou a fase de grupos do Campeonato Paulista, foi uma rodada super emocionante, Corinthians chegou, quem diria, a minha nega velha, escapou do rebaixamento, está classificada, olha que coisa de maluco, saiu o gol lá, eu falei, pô, que bom, estamos livres do rebaixamento, está classificada, olha que loucura, e deu a lógica nos demais jogos, o Bragantino já estava classificado, continua, o São Paulo, Mirassol, enfim, nós vamos destrinchar bem essa tabela de jogos do meio de semana, agora é um jogo só, terminou empatado, vamos para os pênaltis, vai ser muito legal, intervalinho, já já a gente volta, o Chicão está aqui, saudade do Chicão, amigo da gente que agora está aqui com a gente do Mesa Redonda também, Vampeta, Chico Lang, Celso, o Marcelo Barségio, intervalinho, avisa o pessoal que nós estamos chegando, Mesa Redonda está no ar, a gente volta já. Ok, amigos, de volta com o Mesa Redonda do Futebol Debate, antes da gente passar para a nossa enquete, para o Marcelo Barségio, vamos ver como ficaram os jogos de quartas de final do Campeonato Paulista, os quatro grandes passaram, então agora os confrontos vão ser no meio de semana, amanhã, 11h30 da manhã tem uma reunião na Federação Paulista de futebol, deve ser virtual, né? E aí vamos definir os dias certinhos, os dias certinhos, os locais certinhos, mas em tese, Santos é mandante contra a Ponte Preta, deve ser na Vila Belmiro, o Palmeiras é mandante contra o Santo André, deve ser no Allianz Parque, estou dizendo deve ser porque, né, do jeito que está. É, a tendência é essa, porque eles estão jogando já nesses estádios, né? É, então, é que depende muito de fase, de mudança, então é complicado. O São Paulo é o mandante contra o Mirasol, deve ser no Monubi, e o jogo que deixa dúvida é esse jogo do Red Bull contra o Corinthians, o mando é do Red Bull, mas neste momento o Bragança não está liberado. Mas estava pedindo, pleiteando, mas está liberado. O Red Bull jogou hoje lá em Osasco. Isso. José Liberati. Talvez, talvez seja o caso, como não tem público. E a Ilha do Barão aí, não pode jogar lá? Pode, pode, pode. Canindé? Não tem público, então não tem muito problema, né? Será Canindé? O estádio está liberado. Canindé, José Liberati, lá. A região aqui está toda liberada, né? O estádio do Água Santa também. E se você fizer um jogo num dia, que deve ser, vai fazer um jogo na quarta, outro na quinta, pode jogar, de repente, em Santos, pode jogar no Morumbi, enfim. São dois jogos na quarta, dois jogos na quinta e falta definir, né? Primeiramente, boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do mês. Falta definir só quem joga na quarta, quem joga na quinta e onde. E a única dúvida realmente é do Bragantino. O Bragantino está pleiteando, mas não vai conseguir jogar em Bragança. Não, mas ele estava pleiteando. Campinas e Bragança estão pleiteando. Mudança desse negócio de cor aí, que eu não entendi como é que é. Eles estão pleiteando. E isso pode ser definido amanhã. E o jogo é quarta-feira, então poderia ser. E o mais importante aqui, os pontos vão continuar sendo somados. Em semifinal, é primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, no geral. Se o time ganhar o jogo, ele soma mais três pontos. Se ele empatar e ganhar nos pernos, um ponto só. Vale o empate. Então ainda poderemos ter mudança. O Bragantino é o líder geral, mas ainda podemos ter mudança. O Bragantino é o primeiro com 23, certo? Isso. Palmeiras em segundo com 22. Aí já pode ter uma inversão. Se o Palmeiras ganhar o Bragantino, empatar os dois passados. Mas o São Paulo, vamos imaginar que o Palmeiras passe com um empate e o Bragantino também... Não, aí o Bragantino... O São Paulo pode ser só primeiro se o Bragantino for eliminado. É, teria que ser eliminado pelo Corinthians. Aí o São Paulo ficaria em primeiro mesmo porque o Corinthians não tem pontuação para chegar. E a ponte menos ainda, né? Então, o Santos também não. Então... O que salvou o Corinthians foi a vitória contra o Palmeiras e a vitória de hoje. Foi, foi, foi. E foi o que salvou a ponte também de rebaixamento, inclusive os classificadores. A verdade é que o Guarani salvou todo mundo. É, o Guarani perdendo salvou. Porque se o Guarani perder no Botafogo, provavelmente a ponte estaria hoje rebaixada. Não chegaria a 13 pontos. Perfeito. Bom, Marcelo, Marcelo, boa noite. Redes sociais, o que temos de enquete, vamos lá. Muito boa noite, Flávio. De volta ao Mesa Redonda. Já estava com saudade de participar da edição do programa mais tradicional da televisão brasileira, o programa esportivo mais tradicional da televisão brasileira. Estamos de volta. E para você que está ligado aqui com a gente, nos ajude a fazer o programa através da hashtag Mesa Redonda no Twitter. Interaja conosco. Mande suas opiniões, suas perguntas para os nossos comentaristas, para a gente debater aqui. Porque você interagindo conosco através da hashtag Mesa Redonda no Twitter, você concorre a uma bola topper presente da loja Gold Placa, lá dos nossos amigos de Santo André. E caso essa hashtag Mesa Redonda no Twitter entre nos trending topics, que são os assuntos mais falados lá da rede social, você também concorre a um blusão da União dos Operários presente do nosso amigo Vampeta, tá certo? E aí, para você concorrer a esses prêmios, você manda um e-mail para a gente no mesa arroba tvgazeta.com.br com as suas principais informações, endereço, telefone, para a nossa produção poder entrar em contato com você e você retirar um desses prêmios aqui com a gente, tá certo? Além disso, por último, mas não menos importante, acesse o nosso site gazetesportiva.com e participe da nossa enquete. A enquete de hoje é a seguinte. Qual dos times grandes do estado chega melhor para as quartas de final do Paulistão? O Corinthians, que o próprio técnico Tiago Nunes falou que é o franco azarão, franco atirador contra o Red Bull Bragantino, Palmeiras, o Santos ou o São Paulo? Quem que você acha que vai levar a melhor, que chega mais forte para essa fase decisiva do Paulistão? Vote lá na enquete que no final do programa a gente traz o resultado, tá certo? Bacana. O nosso convidado aqui no estúdio é mais do que especial. Jogador muito querido de todos nós e da torcida do Corinthians em especial. Vamos apresentá-lo. Anderson Sebastião Cardoso. O popular chicão passou por clubes como Figueirense, Flamengo e Bahia, mas ficou marcado mesmo como jogador do Corinthians. No timão foram 247 jogos, 42 gols marcados e muitas conquistas. Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes. Ídolo da fiel torcida, Chicão é o convidado especial do Mesa Redonda de hoje. É um grande orgulho recebê-lo aqui, boa noite, Chicão, tudo bem? Tudo bem, Flávio, prazer estar aqui, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre futebol. Você está magrinho, poderia estar jogando ainda, mas você já teve experiência até de auxiliar técnico? Claro, eu chamei um homem para tomar um gelo depois daquilo, eu estou me cuidando, 36 dias sem um gelo. Tá certo. É, estou devagar um pouquinho agora, dá uma segurada, né? Não, mas assim, com distanciamento a gente ia tomar um gelo. Você já teve até experiência de auxiliar técnico nesse espaço de tempo que você falou? Tive, tive. Eu fiz o curso da CBF, licença B, mas é uma situação que eu já te expliquei, que eu não quero seguir, porque tive uma câimbra na sola do pé, já contei isso em algumas lives que tenho feito. Câimbra na sola do pé de nervosismo? É, de ficar nervoso, porque o treinador mexe muito com o lado emocional, né? O Vampeto, acho que foi treinador, não foi diretor. Você já pediu, passei, já pediu no sub-20 do Corinthians, e depois no Grêmio Osasco. E a gente tem exemplos aí, como o Muricy, Ricardo Gomes, o próprio Cuca, que tem sofrido um pouquinho com o lado emocional, e eu pensei bem, e como eu falei, o bem precioso meu, que é a minha família, eu quero estar perto e cuidar o máximo possível. Você vai ficar trabalhando no futebol, obviamente. Não sei, Flávio, eu estou pensando. O futebol tem muitas coisas aí, nos bastidores principalmente, eu realmente não sei se eu quero continuar ou se eu quero continuar o que eu estou fazendo hoje. E o que você está fazendo hoje? Tenho aproveitado bastante minha família, cuidado das minhas coisas que eu tenho, graças a Deus, consegui com o futebol, me proporcionou tudo isso, e aproveitar ao máximo, estar ao lado da família. Porque assim, o Vampeta jogou também, sabe que a gente passa muito tempo longe da família, Flávio. Até o cargo como treinador hoje, você é instável no mercado, você fica um mês empregado, dois meses empregado, três meses empregado. E não é isso que eu quero para mim. É, é sensato o que você está falando. Olha, antes da gente seguir o programa, nós precisamos prestar uma homenagem e lamentar muito termos perdido hoje Armando Gomes. O Armando, ele foi um companheiro nosso, inclusive do Mesa Redonda, em 1978 ainda era futebol com 11. O Armando esteve nessa casa por três anos e por onde passou, deixou só amigos. Nossa homenagem ao Armando Gomes. Armando Gomes, o Manduca, tinha 77 anos e lutava contra o câncer. O último trabalho foi na TV Santa Cecília, onde apresentavam um programa esportivo. Vou falar o que você quiser ouvir, o que você não quiser ouvir. Então vamos falar pelo menos, né? Manduca era uma das grandes referências do meio e trabalhou aqui na TV Gazeta. Foi um dos integrantes do Futebol É Com 11, programa precursor do Mesa Redonda. Exime o conhecedor do Santos, foi homenageado pelo clube que colocou o seu nome na sala de imprensa da Vila Belmiro. Armando Gomes deixa esposa e dois filhos. E sem dúvida, muitos amigos, o nosso abraço à família do Armando. Quero aproveitar e deixar um abraço também à família do José Carlos das Dores, um dos principais árbitros de futebol, de futsal. Muitos anos de vida, de rodagem no futsal. Participou muito da direção da Federação de Futsal, sofreu uma queda e morreu também, uma coisa que nos deixa muito chocados e mandar o nosso abraço solidário, nesse caso é momentâneo, mas o Rodrigo Rodrigues que trabalhou aqui com a gente, que está internado lá no Rio de Janeiro, ele está com Covid-19 há 15 dias, estava em casa e de repente foi internado ontem à noite, então a gente tem certeza que o Rodrigo vai se recuperar, mas mandamos a nossa solidariedade à família dele também, né? Muito importante, são amigos que a gente perde e o Rodrigo, que a gente fica preocupado, mas vai dar tudo certo com o Rodrigo. Amigos, vamos para a Argentina, Celso Cardoso está vibrando. Nós temos a alegria de receber no Mesa Redonda hoje o diretor de base do River Plate, o Gustavo Curozi, que é uma pessoa muito inteligente, já vi algumas palestras do Gustavo. O River é um time referência na América do Sul, ganhou o Libertadores recentemente, decidiu recentemente com o Flamengo, tem uma estrutura exemplar e eu quero agradecer primeiro ao Grossi por nos atender e segundo, a primeira pergunta para ele, como estão as coisas em termos de retorno do futebol na Argentina. Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado a você por o convite, eu vou falar o melhor possível, eu acho que vai dar para entender, eu gosto muito do futebol brasileiro, então também estive estudando um pouco a língua. Acerca de que você consultou sobre o futebol aqui da Argentina, não tem data de início, o governo não informou a federação, não informou no clube, assim que a situação não tem evolução, não tem futebol nem sequer para fazer os análises prévios, o teste do Covid, hoje não tem nenhuma notícia que nos permita voltar novamente a fazer a atividade. E nessas condições, Gustavo, como é que vocês receberam a informação da divulgação da tabela de retorno da Libertadores, inclusive com a previsão de um jogo do River aqui em São Paulo contra o São Paulo? O certo é que nós sabemos que está já definida a data do jogo, pero que nós hoje não estamos em condições aqui da Argentina, nenhuma pessoa de poder sair do país. O governo decidiu fechar totalmente as fronteiras, as pessoas que têm que viajar, por exemplo, ao Brasil, se retornam tem que estar 15 dias confinados, então há um montão de normativas que tem que trocar da parte governamental, informar a associação, um montão de protocolos para que, ao menos, o time da Argentina podam participar de forma relativamente normal, ainda também que, há que lembrar que já são 150 dias que nós não fazemos nenhum treinamento. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo ao Mesa Redonda. Gustavo, desculpe. Gustavo, aqui, aí na Argentina, pelo que me consta, e se eu estiver equivocado, me corrija, tivemos 105 mortes nas últimas 24 horas e existe uma preocupação muito grande com a Covid aí. Aqui, a gente tem ultrapassado mil mortes diariamente já há cerca de 15 dias. Como é que você avalia o combate à doença aí na Argentina e essa volta ao futebol aqui no Brasil com mais de mil pessoas morrendo em 24 horas? É uma política totalmente diferente da que tomou o governo do Brasil e que tomou o governo de Argentina, né? Ou seja, exatamente o contrário, em todo sentido. Então, nós hoje não temos escola, temos uma quarentena muito dura, nenhuma atividade está podendo jogar de maneira amatéria ou profissional. Por exemplo, uma pessoa não pode jogar o tênis. Então, se não pode jogar o tênis, imagina que a possibilidade de jogar o futebol também siga estando leixo de que possa suceder. Então, se considerou que iam baixar os casos. Não são tantas mortes, é irrepetável, né? Que a gente não tem que morrer, são 2.500 mortes total, nada a ver com o que sucede no Brasil, mas o governo argentino há prevalecido totalmente a saúde por cima de qualquer outra questão e no meio está esta situação deportiva, econômica, não só também da Taça Libertadores para o River, sino que tampouco tem data de início à liga local para poder jogar. Estamos conversando com o Gustavo Grossi, que é diretor da base e do profissional do River Plate, está falando em nome do River essa dificuldade, está marcado o jogo com São Paulo para o meio de setembro, mas ele está dizendo, inclusive não dá para sair do país, né? E quem chega tem que ficar em quarentena de 15 dias. O Gustavo, e as equipes de base aí do River Plate, também estão paradas ou estão em atividade? Estão paradas por completo, mais que o profissional, muito mais. Eu acho que uma vez que volta, que retorna o profissional, que espero que seja pronto, a base tem para dois ou três meses mais. Aqui não se faz, se é decidido não correr nenhum risco, se é decidido que tudo tem que estar a distanciamento, então a base está parada também. Hace praticamente cinco meses não pudo começar a competência, os torneios não iniciaram e as crianças de diferente idade, eles não têm treinamento, somente por Zoom, plataforma virtual, todas essas situações que, por suposto que não são o mesmo que ir a treinar o campo, a grama, todo o tempo, mas sim, toda a atividade futbolística na Argentina está totalmente frenada. Marcelo não é só o treinador do River, ele é um diretor general do projeto do River. primeiro, ele tem um alinhamento de como joga da base, de como funciona o clube, dos valores das pessoas, ele é um líder total do projeto do clube, então ele não vai sair desta forma, neste momento, ele sempre em dezembro fala que vai pensar, que vai renovar a energia, que vai tomar uma decisão, então ele tem um compromisso com o clube que vai muito mais mais ajá de o que passa com o time principal. Nós temos um projeto que leva já seis anos, que ele é uma pessoa que faz muito para que isso suceda, então eu acho que já ele tem decidido que aqui, no meio de uma pandemia, é uma situação muito complicada para a Argentina ou para o River também, ele vai esperar a dezembro para tomar cada dezembro a decisão de onde vai trabalhar, é uma pessoa que tem muita certeza com as coisas que vai fazendo, tem muito planejamento. Muito boa noite, Gustavo, um prazer falar com você, minha pergunta é em relação aos salários, como o River Plate vem se comportando financeiramente em meio à pandemia do novo coronavírus, sem competições a gente sabe que a bilheteria, que é uma das principais fontes de receita dos clubes, acaba sendo fortemente afetada, houve uma conversa com o elenco para promover um corte salarial, como tem sido conduzida essa questão? Bom, o elenco principal, o time principal, tem uma base de ingresso de maneira cotidiana mês a mês e tudo aquele que queda endeudado mês a mês se vai a ser pagado por o clube uma vez que reinicia a atividade deportiva, não é que houve uma quinta de salário nem nada, somente que os atletas decidiram que o dinheiro que eles podiam cobrar mês a mês seja distribuído entre os 1.200 empleados que o clube tem, que são muitos, então o clube está ao dia com todos os seus empleados, a base do funcionamento do clube que é muito grande e os atletas estão cobrando um salário elemental que vai ser pago o resto do contrato uma vez que reinicie o jogo. É um gesto que tem tanto o treinador principal, o corpo técnico como os atletas para que o clube possa ter ao menos a possibilidade normal de que os salários mais baixos sejam pagos e eles têm que esperar que ao retornar o jogo possa normalizar tudo. Gustavo Grossi, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pela sua gentileza, você representa uma das equipes mais importantes da América do Sul, consequentemente uma equipe mundial que a gente respeita muito. Obrigado pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Um abraço. Obrigado pelo convite. Que esteja bem. Boa noite. Ótimo, né? Importante esclarecimento, essa história que eu falo toda hora, né? Os caras estão marcando o libertador, eu quero ver como é que vai jogar. Eu vou marcar, eu quero ver jogar. Esse é o ponto. Falando nisso, sofri muito hoje, gente. Hoje foi sofrido. Nossa, como foi duro pra gente esse jogo contra o Oeste e tal, né? Foi muito sofrido, mas conseguimos. Vamos ver como é que foi. Oeste e Corinthians na Arena Barueri. Aos sete minutos, o Oeste chegou com perigo. Mazinho fez o cruzamento, a bola desviou em Danilo Avelar e quase enganou o goleiro Cássio, que fez boa defesa. Dez minutos depois, Eder Ciola recebeu na grande área e bateu cruzado. Cássio foi buscar. Aos 42, Marlon chutou forte e a bola passou pertinho do gol. Já nos acréscimos, Luan cobrou falta na cabeça de Danilo Avelar, que abriu o placar para o Corinthians. 1 a 0. No segundo tempo, o Oeste até balançou a rede corintiana, mas Marlon estava em posição de impedimento. Gol anulado. E de novo nos acréscimos, o timão encontrou o caminho do gol. Chute forte de Ederson, garantindo a classificação para a próxima fase. Oeste rebaixado 0, Corinthians 2. Demos nosso máximo, conseguimos nosso objetivo, conseguimos classificar. Chegamos. E quando o Corinthians chega, a gente sabe, e todo mundo sabe que pesa muito. Essa camisa pesa muito. Então, a gente fez por merecer. Muito feliz pelo gol. Vou dedicar meu filho e minha filha, que tem por vir aí. Então, fico muito feliz. É isso aí. Tamo junto. Chegamos. Não fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos algumas dificuldades na circulação de bola, algumas dificuldades na infiltração sobre o adversário. Fomos um time um pouco lento nessa circulação. Poderíamos ter aproveitado um pouco melhor os espaços que tínhamos. Mas, ao mesmo tempo, a gente está muito satisfeito pelo rendimento, pela entrega dos jogadores, pelo tudo que eles demonstraram em termos de dedicação nesses últimos jogos. E valorizar as duas vitórias seguidas e, principalmente, duas vitórias seguidas sem sofrer gols também. E chegando a essa classificação. Em que nível chega o Corinthians, Chicão? Eu discordo um pouquinho dele ali do rendimento dos atletas, viu, Flávio? Os atletas precisam evoluir bastante. Se quiser classificar, passar pelo Red Bull Bragantino. Não só nesse jogo. No jogo do Palmeiras também não foi bem. Esse jogo do Oeste, tem um detalhe que agora eu percebi ali, que os dois gols foram num acréscimo no primeiro tempo e num acréscimo no segundo tempo. Para ver que o Corinthians chegou duas vezes ao gol só. Então, precisa evoluir muito se quiser classificar. Rampeto. Deixa eu fazer aqui agora um momento maguila também, né? Quando o Corinthians já ganha, o Nelson da loja lá do Parque São Jorge está mandando um abraço para o Chicão. O Serrano, que é um amigo meu da Vila Maria, que é São Paulino, falou, nós ajudamos vocês. Com o neto dele aqui, com o Camilo de São Paulo. Recado está dado. A verdade é o seguinte, que o Guarani salvou a Ponte Preta e ajudou o Corinthians. Porque o Guarani precisava de dois pontos em dois jogos, seis pontos disputados. Jogou contra o Botafogo, que era o sério candidato mesmo, com oito pontos a ser rebaixado. Ninguém, qualquer um de nós aqui não faria assim dizer que o Botafogo estaria fora agora. E a Ponte também. E a Ponte, né? Um com o sete, outro com oito. E aí acabou sobrando para o Água Santa e para o próprio Oeste, né? Que se empata o jogo, um empatezinho, estaria o Botafogo de Ribeirão Preto rebaixado. Aquele jogo livrou, né, Vampeto? Desculpa, aquele jogo lá livrou o Botafogo, né? Contra o Guarani. É, porque... Aquela vitória. Então, falou que o Guarani ajudou o Botafogo e ajudou o próprio Corinthians, né? O próprio Almeiras, quer dizer, o Corinthians... O Seu Oeste empatasse o jogo quando ele estava fora, por causa de Carção Vermelho. Sim. E estaria fora do rebaixamento também. E estaria fora do rebaixamento. O Corinthians estava fora, o Água Santa acaba rebaixado. E o Corinthians, que não acreditava, nenhum de qualquer um... Qualquer um aqui com a pandemia, após isso tudo que voltou, eu não acreditava. Sinceramente, o Corinthians não caía, mas não classificava. Não classificava. O Corinthians, eu também achei que... Pelo menos é o seguinte, você não criava chance. Contra o Guarani do Paraguai, foi eliminado, criando chance, várias oportunidades, não ganhava. Jogou dois jogos mal, estilo Corinthians antigo e está classificado. Eu sou o resultado. Sabe disso. Amanhã, todo mundo sentado no cuquilinho, no botecozinho, no trabalho. Ninguém vai falar que jogou mal, falou que está classificado e que vai ser... E quem vai estar nas partas de final. Eu sou o resultado. Tudo bem, ganhando, jogando bem, não tem coisa melhor do que isso. Mas, já que não vai assim, vai para o outro lado. Vai para o outro lado, o lado que der, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que classificou. Enfim, de conversa. Esqueci esse passado, né? Porque, na verdade, todo mundo cobra muito o Thiago Lunes. Eu cobrei. Eu sou um dos que cobram bastante o Thiago Lunes. Mas, dessa vez, não é que ele deu um jeito e acertou o meu campo do Corinthians? Com a entrada desse Ederson. Aquele que veio do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, né? Que fez um gol aqui no Corinthians. É, o ano passado. É, o ano passado. Exatamente. Olha, eu até, na redação, falei, pô, ele me lembra, assim, um capitão. Tem um jeitão, assim, de um cara que pode orientar o time dentro de campo. Porque ele tem uma noção tática boa. E desarma muito bem, né? Além de ter feito um golaço. Então, você vê. Eu só critico. Será que o Thiago Lunes não viu que esse rapaz... Ele veio depois, né? É, ele veio depois. Ele veio depois. Ele veio depois. Mas não dá pra perceber nos treinos. Não, mas ele veio depois mesmo. Não, mas ele já tinha jogado antes da pandemia. Já tinha jogado antes. Acho que ele já entrou no segundo tempo. Já entrou no segundo tempo. Muito pouquinho, né? É, um pouquinho. Mas será que o coletivo, ele não viu o cara jogando bem? Não, ele sabe. Tanto que ele tem usado, ele usou, foi a primeira opção dele contra o Palmeiras e depois também contra o West. A questão é a seguinte. Antes da pandemia... Quer dizer, antes da pandemia? Não, porque a pandemia continua. Mas antes da pausa da pandemia. É, exatamente. Antes da paralisação, o cenário, ele era caótico pro Corinthians. Falava-se em rebaixamento, em demissão do Thiago Nunes e não em classificação. Era inimaginável o Corinthians classificado. Aí, ganhou do Palmeiras. A rodada ajudou com o Guarani sendo derrotado pelo Botafogo. E depois a vitória de hoje sobre o West com a ajuda do São Paulo. Uma coisa é o resultado. O Corinthians está aí, está vivo e esclarece como ninguém imaginava. Agora, futebol apresentado, não vejo por que o torcedor do Corinthians se animar. Contra o Palmeiras, deu dois, três chutes a gol. Fez um gol, um a zero no jogo aéreo. Tudo bem, faz parte do jogo. Hoje de novo, né? Mas a bola parada, sabe? Com o Cássio, o melhor em campo. Hoje, o Corinthians jogando contra o Oeste, o pior time do Campeonato Paulista. Eu só vi agora, mas só vi o Oeste. Para quem estava vendo pela televisão, parecia Corinthians e Flamengo. Porque era o Oeste atacando. O Cássio fez duas defesas, salvadores no início do jogo. O Corinthians só foi chegar no gol uma vez, Flávio. De cabeça com o Danilo Aguilar. Mas eu falei, o Oeste estava achando que estava tão fácil que ele esqueceu de olhar a tabela e poderia fechar um pouquinho e garantir um ponto que não estaria arrabaçado hoje. O Oeste achou um jogo tão fácil que começou a atacar. Aí caiu na pegadinha. Aí caiu na pegadinha. É claro, e aí no segundo tempo, de novo, quando ele melhorou um pouquinho com a entrada do Edson, que é um cara que tem um bom passe, ele é voluntarioso, ele vai para cima. Ele não é forte. Mudou com a presença do Edson. O José que estava vendo agora, o Bozzelli teve coisa séria. Teve, teve. Vai ser operado. Vai passar por cirurgia. Lembrou muito a lesão que o Renato Augusto teve no jogo contra o Bahia. Exato, foi. Lembrou muito. Fratura, fratura no rosto. Vai fazer a cirurgia. Ele jogava de máscara. Isso. Então, para efeito de Campeonato Paulista, o Corinthians não anima, não. Para efeito de Campeonato Brasileiro, então... Poxa, quando o Thiago Nunes olha para o banco de reservas, ele pede o Bozzelli, ele não tem um centroavante para colocar. Tudo bem, pode escrever o Jô. Tem o Jô. Ok. Ele não já vence o Jô, mas o Jô pode ser escrito para essa fase agora? Mas ele recebeu a documentação do Japão? Não, estou falando assim. Ele saiu de lá de uma maneira que os japoneses contestam. Pode não chegar a documentação. Aí ele só tem um meio armador, que é o Luan, que, pelo amor de Deus, ele é bom de bola, ele tem potencial, mas ele não consegue realizar, ele não consegue nem ajudar taticamente, tampouco criar. Ele é um pouco lento, né? Poxa vida. E ele não tem uma opção. Gente, mas ele sempre jogou assim. Ah, não. Ele jogou melhor. Um ano. Acho que no Grêmio ele foi um pouco mais intenso. Então, mas naquele ano, que ele foi o melhor jogador do campeonato, depois da torcida do Grêmio, reclamava exatamente isso dele. Que ele era um jogador lento, que de vez em quando sumia do jogo e tal. Que ele é bom jogador, é discutível. Mas a reclamação da torcida do Grêmio era exatamente isso que você estava falando. Ou seja, ele não enganou ninguém. Não, não enganou ninguém. Não, no sentido dele. Mas ainda assim, a expectativa em torno do que ele pode fazer é grande. Ele está muito aquém daquilo que se espera do Luan. Luan é um cara diferenciado, um cara que sabe... Por exemplo, fazer mais ou menos em termos de espírito, não estou falando de técnico, que fez o Ederson hoje, entrou e foi para cima, chamou a responsabilidade. Sim, tudo bem. Mas para quem é um cara ali que joga pelo centro e tem como principal função articular jogadas, criar jogadas, ele está um tanto quanto omisso. Sem falar que muitas vezes o passe é extremamente displicente. Eu acho que ele está um pouquinho ansioso também. Tem hora que ele vai buscar a bola no pé do zagueiro, no pé do volante, e isso acaba atrapalhando um pouquinho. A ansiedade às vezes atrapalha. E aí ele gosta de carregar a bola, né? Vou dar uma boa notícia para vocês. O Corinthians contratou um baita atacante. Solta aí para vocês verem que é só um dos maiores atacantes do mundo. Olha só. Solta. Ó. Apenas Haaland. Haaland. Quem é que estava lá que deu essa camisa preta? Ele deve ser meu patrocinador, né? Ele deve ser patrocinado pela Nike. E aí era aniversário dele, ele recebeu muito carinho de todo mundo, e ele resolveu fazer com um time desconhecido. Um time que... Alguma queda. E aí o Jogarinho... Ele ia fazer camisa do bairro de Munique? É o maior camisa do Corinthians, é simpático e tal. Sabe aquela coisa da café com leite? É simpático. O senhor está errado. O senhor está errado. Está errado. Ele conhece o Corinthians, é um dos clubes brasileiros, ele conhece o Corinthians. Já que ele falou assim, ó, o patrocinador está ali, sabe assim, ó, vamos usar a camisa do time que tem mais torcida do mundo. Não, isso concorda. Mas ele teve que usar uma camisa neutra, o mundo, na final do Mundial de Clube da FIFA, levando o maior número de torcedores. E sem dar porrada. O Allen nem sabe que existe esse tal Mundial da FIFA. Porque ele nunca jogou. Não, não jogou mesmo. Tem moleque. Mas não tem. Sabe, para a Europa isso aí não... Olha lá, nadou, nadou e morreu na praia lá. O baia de Munique sobrou. É, tudo bem, mas isso é assim mesmo. O baia de Munique é o melhor time lá mesmo, pô. Não tem. Minha cara, jogou o Borussia e o Paris Saint-Germain antes da pandemia para a Liga dos Campeões. Você torceu para ele ou para o Neymar? Torceu para o Neymar. Você tem alguma dúvida? Mas eu torço para ele pra caramba. Esse moleque tem muito futuro. Tem tudo para... Agora falando sério, é um baita jogador e foi legal isso aí, né? Acabou sendo uma maneira de... Uma nova revelação da Europa nos últimos tempos, né? Foi uma coisa legal. Aí o Corinthians, eu nunca vi o Bocelli indo embora hoje. Daí fica... Sonhar não custa nada, né? Imagina. Esse cara vestindo a camisa 9 do Corinthians, tal. Nossa. Seria não... Tem o Jô. Deixa o Jô mesmo. Não precisa ir tão longe. Então, mas aí de novo falando. O Jô resolve. Para a gente não matar essa história. O Jô recebeu a documentação do Japão? Porque esse é o problema. Se sair a documentação amanhã, ele pode ser escrito e o Jô resolve. Pode, mas o problema, Petá, é que os japoneses alegam que ele abandonou o contrato. A mesma coisa do Rony. Eu não sei o que aconteceu. A gente não estava lá. Ninguém sabe, né? Mas o Rony, o Paulo Meda, a gente vai resolver, né? Ainda se fosse em coreano ou em chinês, eu podia ler o contrato. Em japonês, não. Então, eu não sei o que está escrito no raio do contrato. Então, eu não sei. Está faltando algum documento ainda, né? Eu estava segurando o contrato. Tem alguma informação, senhor? Não, não. O Rony conseguiu, o Paulo Meda conseguiu, né? Conseguiu uma liminar. Uma liminar. É. Mas no caso do Jô, nem liberado a documentação foi. Pelo menos até então. A gente estava falando aqui, mas o clube lá, a Lega, não foi que não tem mais contrato de um mesmo, né? É uma opinião. Então, é. Sim, mas ele tinha que cumprir uma determinada situação e ele não cumpriu. É uma briga jurídica. É uma briga jurídica. Não dá para saber quem tem razão ou não. Mas a verdade é que eles estão segurando a documentação. Mas o Rony, para jogar hoje, não teve que entrar com uma liminar? O Palmeiras entrou com uma liminar para o Rony poder jogar. Que pode ser caçado a qualquer... É porque eles apelaram. E até que seja julgado, eles já entenderam que estava bom. Mas o Atlético, o André, se resolveu... O Palmeiras não tem culpa nenhuma. Eu acho que o Atlético Paranaense resolveu com o time que o Rony jogava. É porque o Atlético Paranaense pegou dois anos de suspensão para comprar jogador. De qualquer maneira, a diretoria do Corinthians está otimista em relação à possibilidade de inscrever o Jô já para jogar quarta-feira. Agora, mais do que nunca, porque o Corinthians perdeu o Bocelli, que é o artilheiro do time na temporada. O Bocelli fez seis gols na temporada. Aí, se ele não tem o Bocelli, o menino aí, o Matheus Davó, entrou hoje, mas é muito novo, não dá para você botar fé no garoto. E sem atacante, muda totalmente a maneira do Corinthians jogar. Então, o Jô, mais do que nunca, se torna a figura indispensável para a sequência do Campeonato Paulista. Talvez nem o Corinthians não imaginasse que pudesse realmente se classificar. Alguma vez classificado, agora tem que apostar no Jô. Aí, com o Jô, o time fica forte. O ataque, pelo menos, vai ter uma referência. Hoje é domingo para nós aqui. Lá já é segunda no Japão. É nove da manhã. Resolve? Então, eu não sei como é que está isso. Realmente é uma coisa assim. Como é que você vai saber esse negócio do Japão? O Jô, ele tem as razões dele. Mas parece que já tem a palavra do clube japonês, que a liberação da documentação vai ser feita até amanhã. Então, tem um litígio, mas ainda assim... E o horário, por isso que eu estou falando, não sei brincadeira. Tomara que tenha. Lá já é 12 horas de futebol, lá já é sombrio. Nem o dia. Nem o dia. Não, tomara. Muito longe. Já estou no final da noite, já. Nove horas da manhã. Não, não, tomara. A gente quer que isso aconteça, né? E, simultaneamente a esse resultado, o São Paulo jogou com um time totalmente reserva. Mas estava com o Thiago Volpo, que pegou tudo. E acabou conseguindo a classificação, tirando o Guarani e conseguindo a classificação do Corinthians através da vitória dele. E mostrando que aquela história de entregar o jogo era conversa de boteco, né? Vamos ver. Guarani, São Paulo e um único titular no Tricolor Paulista. Logo aos 11 minutos, Hernani chutou, Jefferson Paulino defendeu e, no rebote, Everton mandou para dentro do gol. Um a zero, São Paulo. Após escanteio, Guarani tentou empatar com Rafael Costa de cabeça, mas Thiago Volpi fez grande defesa. Rafael Costa tentou mais uma vez, mas parou no goleiro São Paulino. Quase no final do primeiro tempo, Volpi fez defesa, mas acabou deixando a bola nos pés de Rafael Costa, que empurrou para dentro do gol e empatou o jogo. Aos dois minutos do segundo tempo, após cruzamento de Everton, a defesa afastou mal e Elinho aproveitou a sobra para mandar no fundo do gol. Dois a um. Um pouco depois, Eduardo e Rafael Costa fizeram tabela e o camisa 18 do Guarani tentou encobrir, mas Volpi fez mais uma boa defesa. E para fechar o placar, Paulinho Boia recebeu, dominou a bola e mandou um chute no ângulo, garantindo a vitória Tricolor. Final Guarani 1, São Paulo classificado para as quartas de final 3. A gente teve algumas dificuldades táticas em alguns momentos da marcação, super normais, pelo tempo que a gente ficou parado, por ser uma equipe também que recebe menos informações táticas do que a equipe que tem jogado costumeiramente. Mas foi um jogo muito positivo, acho que muitos jogadores conseguiram jogar bem, a gente fez três gols, poderíamos ter feito mais e é bem verdade também que a gente, em alguns momentos, o Volpi acabou fazendo defesas muito importantes. Mas do aspecto principal do jogo, da intensidade e da vontade de vencer o jogo, a equipe foi muito bem. E, de novo, o Paulinho Boia chamou a atenção, fez um golaço, ele entrou no segundo tempo e, de novo, deu um dinamismo maior ao time. Eu falava no Gazete Potenciano de sexta-feira que esse menino é muito bom jogador, eu não sei por que ele não foi aproveitado no São Paulo as outras vezes, mas realmente esse menino parece que está aproveitando muito bem a oportunidade que está tendo e deverá ser uma peça importante para o São Paulo. E você vê que fizeram os gols, os jogadores estão brigando por espaço, né, Linho, o Everton tem uma expectativa muito grande em cima dele, tem o próprio Paulinho Boia que está chegando agora. Falava, olha, eu vou dizer uma coisa, essa vitória do São Paulo, ela foi importante para o futebol. Não para o Corinthians, que ajudou, para o Corinthians também foi legal, mas para o futebol. para acabar com essa história de que, ah, o time vai entregar a partida para prejudicar um rival. De repente, perder para o Guarani nas circunstâncias, ter um time reserva jogando, aí ele fala assim, ah, o Fernando Diniz fez isso de propósito para prejudicar o Corinthians. E não. Muito pelo contrário, o time talvez tenha jogado, esse time aí tenha jogado melhor do que o que enfrentou o Red Bull Bragantino na quarta-feira. Então, para o futebol, isso é bom, para parar com essa história de que existe essa coisa de entrega, entrega para prejudicar. E o senhor me diz, sempre, sempre estar aqui, dois vezes atleta, sempre surge essa polêmica assim, sempre quando um rival vai precisar do outro resultado. Eu joguei bola por 20 anos, durante a minha carreira toda, duas coisas aconteceram, ou ir jogar no Inhaca, que às vezes já vem, vai, né, numa preguiça. Às vezes acontece isso, né, não tem aquela... Acontece entrar numa preguiça, ou você forçar um cartão amarelo, não expulsão, para não jogar uma partida seguinte. Eu nunca vi dizer assim que, pelo menos que eu convivi, na minha carreira, assim, ó, o quê? Vamos perder hoje para ferrar o São Paulo. Porque isso é um grupo, e não é eterno. É isso aí, claro. Daqui a pouco sai três, quatro, e fala, ó, a gente combinou mesmo para ferrar o outro. Eu nunca vi atleta nenhum chegar assim, coletivo, e dizer, ó, quando eu joguei no Corinthians, lá, ou no São Paulo, ou no Inter, a gente foi combinado com a diretoria, com o treinador, que era para a gente perder o jogo para ferrar o adversário. Eu acho que também vocês nunca viram de uma coletiva dessa. Então, ô, Chicão... A gente faz a preguiça, né, Iaca, para jogar, você fala, pô, hoje não estou legal, hoje eu já sei que eu não vou jogar dessa. Agora, assim, preciso tomar um cartão para me livrar para dar outra... Que foi até o que aconteceu antes. Ô, Chicão, como é que ficaria a moral do treinador se ele chegasse para o grupo e falasse, olha, temos que perder esse jogo? É difícil falar, porque eu nunca passei por isso, né? Eu acho que isso não existe. Até teve uma situação em 2009, Corinthians e Flamengo, São Paulo, acho que estava brigando pelo título também. Que o Felipe tomou o gol de pena. E ali o Felipe tomou o gol porque estava muito irritado, Flávio. Porque eu fui expulso naquele jogo, não fiz nada no lance, o Ronaldo saiu machucado, e a gente também estava querendo ganhar o jogo. A gente ia ganhar do Flamengo. Esse jogo se fala mesmo que o Felipe se entregou, e o Felipe saiu do gol. Eu estava no jogo, posso falar, com propriedade, que não teve nada disso, e a gente queria vencer o jogo. O Ronaldo saiu machucado, eu fui expulso, o Felipe ficou pé da vida, pé da vida, e achou que o Léo ia bater no meio realmente o pênalti. Infelizmente, aconteceu a derrota naquele dia. Não tem, né, esse negócio? Não tem, não existe isso. Agora a torcida perde, né? Ah, isso aí, o torcedor vai pedir, né? Porque se fosse um grupo eterno, que não muda mais ninguém, somos eternos. Só fica aqui entre nós. Mas os jogadores daqui a pouco estão aqui no clube, daqui a pouco estão no outro. Vai ser companheiro do outro, mesmo sendo de outro clube, normalmente os jogadores são amigos, né? É um respeito. Não, lógico, não é isso. Mas me diga uma coisa, e a mala branca? Não, a mala branca, Chico, quando eu venho é para você ganhar. Nunca vi... É um estímulo, né? É um estímulo, não tem a mala branca para perder. É como se fosse uma premiação a mais. O clube já paga uma premiação, de repente outro clube vai lá e paga uma premiação a mais. Já, já, já. Já, eu já, respeito igual a mala branca. Como é que se combina a mala branca? Não é o diretor que liga. Quando o Vitória, que a gente estava reprisando aqui na pandemia os jogos de combate brasileiro, quando a gente reprisou aquele jogo aqui, Vitória e Palmeiras, a final do Brasileiro, de 93. Três, três. O Vitória vinha de um grupo, o Vitória tinha sido vice-campeão brasileiro em 92, contra o Paraná Clube. O Vitória sobe e já não entra direto na primeira divisão. Joga tipo uma repescagem de novo. E na última rodada jogava Vitória e Paysandu na Fontenova. E o Remo precisava do resultado. Dentro da Fontenova, a gente ganhava o Paysandu. Mandou a mala, tiramos, metemos cinco no Paysandu. Mas como que eles vão? Como é que isso? Entra os atletas. Entra os atletas, não é dirigente. O Chicão é capital do Remo, me liga e fala assim, tem um dinheiro aqui, um dinheiro a mais aí, um bicho a mais aí pra vocês. Se ganhar do Paysandu, tem mais mil reais, um exemplo, pra cada atleta. E como é que se entrega? Como é que se entrega? Eu não sei. Eu já negociei. Eu nunca participei, mas já escutei que existe isso. Como é que se entrega o dinheiro? Aí, sempre tem o pombo que leva em dinheiro. Que é em dinheiro. Não deposita em conta nenhuma, não tem imposto. E é que é pra falar a verdade o programa de informação. Sempre vai o pombo com a mensagem e às vezes leva em dinheiro no segundo hotel. Hoje não pode mais assim, por exemplo, hoje o Corinthians tem a sua... A Maldéia dos Clubes tem seu próprio hotel, dentro mesmo, mas chega, chega pro capitão, e te falo mais, comissão técnica não participa. E tem também... Você fala assim, os treinadores, não, é entre os boleiros mesmo, entre os bolas. Não vai ganhar, pra perder não. E já ouvi também... Não, os técnicos não é isso que eu tô falando. Comissão técnica não participa. Só jogadores. E já ouvi também de calote da Mala Branca. Acho que o Gama, lá no passado, ganhou a partida que havia sido prometido um dinheiro e não recebeu. Esse jogador do Gama que combinou, ele vai ser queimado no meio dos bolas. Porque nenhum atleta negocia com o empresário. É tudo entre os boleiros. Tive há muitos anos aí, 62, 63, reza a lenda que o português precisava ganhar um jogo. E aí eles... Precisava ganhar um jogo do Noroeste, alguma coisa assim. E aí um diretor foi lá com uma mala, bateu na porta da concentração, e falou, vim aqui trazer o dinheiro da marmulada. Ela falou, o quê? Dinheiro? Que marmulada. Porque se o Noroeste perdesse, ele era rebaixado. Aí alguém falou que o cara que tinha aceitado e tal, deram um cacete. Pegaram a grande e ainda ganharam o jogo. E aí foi pra final com o Santos, aí perderam o campeão. Essa é a lenda. É tanta coisa que tinha, por exemplo, o Bordeiro, o dinheiro da renda. Você contava ali e o time, o mandante, o que ganha, ganhava 60% e o visitante 40%. Se você ganha um jogo, você leva 60%, 40%. Não tinha esse negócio de uma renda ser só do clube mandante. Sim. Os caras saltavam a renda dentro do... Eu no Vitória, lá em Belém do Pará, que é o Bato Brasileiro, o Paulo Carneiro, o presidente, voltando com o dinheiro. O Eurico Miranda não subiu uma vez. Os caras saltavam dentro do salgão. A galera não sabe se, no fundo, era um assalto de verdade ou se o próprio clube roubava ele mesmo. E isso tudo, os bastidores da bola, mudou tudo. Hoje não. Hoje é tudo, já cai online, tudo era... Levava em dinheiro, cara. Vamos botar um amigo da gente na parada aí pra também conversar sobre o tema. O treinador Celso Rotti, que nos dá alegria de estar com a gente, tá ouvindo essa conversa. Ô, Celso, você ouviu tudo isso aí? Você jogou bola e tal? Você já... participou de alguma coisa? Claro, não como treinador. Já ficou claro aqui que essa coisa não funciona. Mas você já viu na bola essa coisa de mala branca pra lá, essas conversas pra cá? Boa noite, Celso. Prazer em falar com você. Boa noite. E daí, Flávio? Quanto tempo, rapaz? Verdade. Olha, eu ouvi, a gente ouve. Eu nunca vi. Tô que nem o Chicão. Eu nunca vi. Claro que a gente ouve falar, essas coisas acontecem. O Vampeta tá sendo muito feliz na colocação dele. Mas a gente... Eu não participei, nunca vi. A gente sabe que existe, mas felizmente não chegou até mim. Mas antes de eu participar mais ainda do programa, eu quero dar um abraço aí no Chicão, no Vampeta, em todos na mesa. E que prazer estar falando com vocês. Ô, Celso, vai pro meu Vitória, pelo amor de Deus. Volta, professor. Meu Vitória hoje foi eliminada do Campeonato Baiano pelo time chamado Doce Mel. Vamos assim. Bom de ver, Vampeta. Que coisa boa, cara. Vou ligar pro Paulo Carneiro amanhã. Vampeta, nós somos do tempo do... Não sei se tu vai lembrar disso, cara. Nós somos do tempo. Eu treinador do Inter, de Porto Alegre, tu jogador do Vitória, categoria de base, disputando a Copa São Paulo. O time fantástico que tu participaste com o Vitória. Muito bom time. Jogamos lá a Copa... Aquela uva que tem lá em Caxias, né? Tem, tem. Também essa. Mas, pô, que prazer te ver. O Chicão também, né, Chicão? Trabalhamos juntos no Atlético Mineiro. Uma grande satisfação te rever, cara. Prazer é meu. Ô, Celso, você tá no Rio Grande do Sul nesse momento? Tô em Porto Alegre. Moro em Porto Alegre. Legal. Tá muito complicado o campeonato aí. O pessoal não tá podendo jogar em Porto Alegre. A gente falava agora há pouco lá com o Buenos Aires, o pessoal do River, falando que a coisa tá toda complicada por lá, os jogadores não tão podendo treinar. E Porto Alegre está vetado pra futebol, né, Celso? Tá vetado porque Porto Alegre aqui, o Governo do Estado, juntamente com a Prefeitura, mas é um planejamento do Governo do Estado, nós temos bandeiras, né? Infelizmente, nós temos bandeiras amarelas, laranjas, vermelhas e pretas, conforme a situação da pandemia na cidade. Porto Alegre, que iniciou muito bem o distanciamento, hoje, nesse momento, tá com bandeira vermelha. E tá no limite aí dos leitos, infelizmente, existentes aqui na capital do Rio Grande do Sul. E por essa situação, os treinamentos, eles estão sendo muito bem cuidados, né? E não se pode jogar futebol aqui na capital ainda. Por isso que o Clássico Grenal, o Campeonato Gaúcho que começou na última quarta-feira com o Clássico Grenal, foi disputado em Caxias. E lá vai a ironia da coisa, né? Também lá em Caxias, do Sul, a bandeira é vermelha. Vai entender por que que se jogou lá. Mas a situação tá muito difícil aqui por causa da pandemia. E aí, os treinamentos e os clubes, que são segmentos que têm um cuidado enorme, nós todos sabemos disso, mas mesmo assim é muito complicado, chega até a ser um absurdo se jogar futebol no ápice da crise, como tá aqui a região sul. Ô Celso, eu queria te perguntar, ampliando a nossa conversa, você é um treinador com muitos títulos, com participação em grandes equipes, você citou duas de passagem, mas trabalhou várias vezes aqui em São Paulo, trabalhou no Palmeiras, enfim. E hoje a gente nota uma onda de treinador estrangeiro. O Flamengo, o time mais estruturado do Brasil, perde o treinador estrangeiro e vai direto pra Europa. Ontem conversou com o Turrê, na Espanha. Hoje conversou com o Carlos Cavalhau. E não se fala em técnico brasileiro. Como é que você tá vendo isso? E se você teria uma explicação pra essa situação? Bom, a explicação existe, né? A Copa do Mundo de 2014 fez com que o treinador brasileiro ficasse abaixo da crítica, né? Não por si só. Alguém tinha que pagar a conta. Alguém sempre paga a conta. E é sempre mais fácil, né? Um pagar a conta. E, nesse caso, nós. Nós pagamos a conta. A estrutura do futebol brasileiro, os exigentes brasileiros, nada tem a ver com isso. É só o treinador que tem a ver com isso. Mas a explicação ou as coisas se encaminham por aí. O treinador brasileiro ficou, depois dessa situação, num momento muito ruim. Começaram a vir treinadores novos. E, com razão, é assim. Essa é a oferta do mercado. A renovação sempre tá aí e é bem-vinda. E, depois dos novos, que não conseguiram ter grandes resultados, vieram os treinadores estrangeiros. Citados, principalmente, a gente pode citar nominalmente, o Jesus e o treinador do Atlético Mineiro, né? Que me foge o nome agora, São Paulo. Então, o Jesus foi muito feliz. O Jesus foi muito feliz. O Jesus tá com 65, 66 anos. Veio se encontrar e veio achar o seu momento aqui no Flamengo, né? Eu conheço o Jesus. Sempre viajei aí a Europa toda. E, logo que o Jesus veio pra cá, fui entrevistado pela imprensa portuguesa sobre a vinda do Jesus. E ele foi feliz. O fato é isso. É que ele foi feliz, foi muito bem, mostrou qualidade, mostrou algumas coisas novas. Só que agora, por exemplo, é que nós íamos ver, realmente, a sequência do trabalho do Jesus. O Jesus veio, encontrou um Flamengo, depois de um jogo da Libertadores do Emelec, refez o resultado, tinha perdido lá e conseguiu o resultado no Maracanã. E depois disso, então, o Flamengo se encaminhou. Se encaminhou de uma forma espetacular, jogando o melhor futebol do Brasil e da América, né? Então, eu acho que isso é mérito do Jesus, sim. E eu acho que nós temos que aprender a viver, a conviver com essa situação. Nós temos que buscar o nosso espaço, renovar as nossas energias, rever os nossos conceitos, sim. Não que nós estejamos aprendendo, mas nós nunca tivemos uma interação com a Europa. Nós nunca procuramos interação com a Europa. Nós nunca nos interessamos em aprender outras línguas. Por quê? Porque nós éramos os melhores até então. Aí veio a Copa do Mundo de 2014, por isso que eu citei, levamos e tivemos um revés infeliz, muito grande na Copa do Mundo, não por não conseguirmos o título, mas sim pelo resultado na semifinal. E isso fez com que a gente tenha que mudar a nossa percepção sobre as coisas. Então, eu acho que esse momento é um momento importante, sim. E eu acho que os treinadores estrangeiros que virem para cá, que sejam felizes, mas que mostrem qualidade de trabalho. Se não, não tem o porquê de ver. Celso Cardoso aqui, de Celso para Celso, eu vou te chamar de xará, tá bom? Levando em consideração... Fica à vontade. Levando em consideração o que acontece, você não acha que falta uma união dos treinadores brasileiros? No sentido de, por exemplo, quando se fala muito da estética do jogo, de times mais ousados, uma vez que você entra num clube e você vai ser cobrado depois de três derrotas e provavelmente vai perder o emprego, normalmente você tem mais que fechar a casinha do que tentar algo mais elaborado. A partir do momento que os treinadores se sujeitam a essa situação, a essa filosofia de trabalho, de dirigentes que nem sempre são especializados no contexto do futebol, isso acaba também não contribuindo para esse ciclo vicioso? Mas é óbvio, completamente. Nós não somos unidos, nós somos egoístas. A classe de treinadores é egoísta. Ela não se une. Existe aí uma associação de treinadores que não funciona, que funciona, quer dizer que não funciona, pelo amor de Deus, com todo respeito, pelo menos foi uma iniciativa para poder, quem sabe, lá os treinadores conversarem. Mas, infelizmente, nós não temos uma classe. Nós somos individualistas e por isso que acontece essa situação. Por isso que nós estamos passando por esse momento também. Porque nós também somos culpados. Não é que eu queira dizer assim, não, o treinador brasileiro não é culpado. Não, é culpado também, só que não é só ele. E essa é uma das situações muito claras. Nós não temos unidade nenhuma, nós não conversamos conosco mesmo, nós não procuramos nos interar, nos aumentar a qualidade do trabalho, falar sobre o que está se fazendo, modificações que poderiam ser feitas. Nós não fizemos isso. Nós sentamos, nós temos agora atualmente um curso na CBS, onde alguns vão lá fazer o curso, principalmente essa moçada nova que está fazendo o curso, curso de 15 dias. O Vampeta, o Chicão, não sei se sabem disso, mas curso, curso realmente na Europa. Vamos lá, vamos citar uma, uma escola de treinadores italianos, por exemplo. Curso para um treinador italiano são seis, sete meses, começa lá no infantil, depois vai para o juvenil, depois vai sub-17, sub-20, para depois sim fazer o curso para treinar uma equipe de cima. Aqui nós fizemos um curso de 15 dias e está tudo certo. Então é uma coisa assim, muito complicada isso. Nós temos que ter isso. E os treinadores brasileiros não, viu o Celso, viu o Xará? Nós não nos unimos para fazer alguma coisa, por isso que o dirigente fica à vontade de fazer esse tipo de colocação que tu fizesse. Não ganhou três jogos, está na rua. Uma vez a gente ficava três meses, hein? Há bem pouco tempo, três meses no clube. Agora não, agora são três jogos. E olhe lá se chegar em três jogos. Celso Rotti, obrigado por nos atender, prazer enorme falar com você mais uma vez. E assim que passar tudo isso, vamos, se Deus quiser, nos encontrar, tá bom? Um abração, Celso, valeu. Tá bom, Flávio. Um abraço pra vocês todos aí. Tá bom o programa. Muito obrigado, valeu. E o Palmeiras devolveu. O Palmeiras está vingado. Felipe Facincana está em paz com a consciência dele. O Palmeiras ganhou do Água Santa. Vamos ver. Todo mundo que goleia o Palmeiras cai, né? Vamos ver. No Allianz Parque, gol só no segundo tempo para Palmeiras e Água Santa. Aos 17 minutos, Lucas Silva abriu o placar para o time de Diadema. 1 a 0. Logo depois de tomar o gol, Luxemburgo colocou Ramírez pra jogar. E o volante retribuiu da melhor maneira possível, completando o bom cruzamento de Marcos Rocha. 1 a 1. A virada do Verdão veio aos 42 minutos. Luiz Adriano perdeu o pênalti, mas aproveitou o rebote do goleiro e deu números finais à partida. Palmeiras classificado 2, Água Santa rebaixado 1. Antes da gente falar do jogo, tem dois lances aqui que foram contestados. Uma a favor e outra contra. Vamos ver. Vamos ver os lances. Primeiro lance, o William cai e o juiz marca a falta fora da área. Acertou ou foi pênalti? Vamos ver. Olha, essa bola aí. Aí tem esse lance. E aí, gente? Dá pra ter alguma conclusão dentro ou fora? Em cima da risca, no caso aí? Pra mim, fora. Pra mim, na risca. Na risca é pênalti. Na risca. E eu daria fora. Tirar essa faixinha pra gente, por favor. Tirando a faixinha naquela repetição, talvez dê pra gente ver melhor. Naquele lance de perto, né? Talvez dê pra gente ver. Pra mim é fora. Porque a dúvida realmente é o local, né? Porque a falta foi. O Arthur marcou. Olha aí, ó. Ele sai. Ó, ó. Fora da área. Ele já foi. Estava fora já, Flávio. Estava fora da área. Fora da área. Estava fora. Aí, ó. 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 Ó a risca da área. A perna esquerda não tá dentro da área. Ou na linha. Chicão, o que você achou? Difícil o lance, né? Bem difícil. É difícil. Eu tô em dúvida ainda, porque eu vi até uma foto que o pé dele tá em cima da linha. Pois é. Em cima da linha é pênalti, né? É, então. Eu tô em dúvida agora, olhando o lance aí. Eu acho que foi pênalti. Isso é o lance de VAR, né? Não tinha VAR. A partida agora vai ter. Pra mim foi pênalti. Pênalti, né? Eu acho que foi pênalti. Pra mim não. Pra mim foi. Chico. Nunca pênalti. Você sabe que o Palmeiras tá no meu coração também. Eu sei. Então, nunca sei. É verdade. Ele foi boleiro no Palmeiras. É, é. Outro lance. E a deixar entrar todas as bolas. 41 minutos do segundo tempo, a bola toca no braço do Willian Reis, ou ele bateu, se tocou não é, se não tocou é, o árbitro acertou, ou marca pênalti. Ele marca pênalti, é o pênalti do gol da vitória do Palmeiras. Ô, violante. Aí, ó. Ele deu pênalti nisso. Na mão, na bola. É, ele vai com o jeito de quem tenta escorar a bola com a mão. É? É, ó lá. Ó. É mesmo? Ó, 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 ó. Não tá nem olhando pra bola, pô. A bola bate no Brasil, ele toma um susto. Olha, não tá nem olhando pra bola. Eu acho que ele erra o cabeceio ali, a bola acaba batendo na mão. É por isso que eu falo, que minha teoria é a melhor que tem. É pênalti, mão, é igual de racha. Aí, aí é varto. Racha e bala. Aí, aí é rachão. Aí, aí é rachão. Mão é mão, dentro da área é pênalti. Mas agora é assim, né, Mopeta? A maioria da bola que pega na mão, assim, pênalti. Então, é, mas é comodismo, né? Isso não seria marcado... Pênalti, pênalti. Nunca marcaria no futebol europeu. Porque ele não tem a menor intenção, não tá nem olhando pra bola. Se bem que eu também andei vendo uns pênaltis bem mandrax na própria Premier League. Porque eles fizeram confusão. Se você fizer em slow motion, mil pênaltis. Mas slow motion, como diz o filósofo Mauro Betting, beijo de avó e neto é agressão. Não podia errar o cabeceio aí, né? É, Vampeta. Pênalti na futebol. Pênalti? É? Você concorda, Chico? Eu não, eu não achei que não põe nada. Pênalti? É. Perto do que a gente... Perto do que a gente... Sabe o que significa esse pênalti? Tem que ser coerente. Perto do que costumam marcar no Brasil é pênalti. Sabe o que significa esse pênalti? Em condições normais, eu não teria mais. Sabe o que significa esse pênalti? O rebaixamento do... Do Agua Santa. Ele foi rebaixado por causa desse pênalti. Vejam só. São famílias que... São pessoas que trabalham, são famílias. O jogador de futebol é muito visto como um mito, como um ser do outro planeta, mas ele é um trabalhador. Porque o que é a orientação? Você tem que ter a intenção de tocar a mão na bola. Tem alguma intenção nesse lance? Então, não me parece a intenção nenhuma. Então não foi pênalti. Mas é que esse tipo de pênalti tem sido marcado com frequência. Mas faz errado, eu acho que não acaba. Eu vou fazer uma crítica até a federação agora, porque acho que uma rodada como essa poderia ter o VAR, né? Como você falou que... É, aí os clubes também têm culpa porque não quiseram. Agora vai ter a partida. É, então, mas é uma rodada decisiva que acabou rebaixando o Água Santa aí e outros jogos também, né? Que deve ter alguns lances assim. Por exemplo, naquela... A gente estava na dúvida no primeiro lance do Willian que poderia ter sido o pênalti. Então poderia ter o VAR aí nessa última rodada. Pensou o outro. É. E aqui eu não estou nem discutindo. O Palmeiras se classificaria de qualquer jeito. Estou discutindo. Inclusive, inclusive o Água Santa poderia... Esse pênalti é aos 42, né? Cairia o Botafogo. É, cairia o Botafogo. Um empate do Água Santa... É. Cairia o Botafogo de Ribeirão, né? Bom, de qualquer forma. E aí? O Palmeiras jogou bem, não jogou? O que vocês podem falar a respeito? O Luxemburgo, pelo menos, ele reviu algumas coisas da escalação dele. Eu acho que ele tem errado muito nos últimos jogos do Palmeiras. na escolha do meia armador. Ele tinha tentado o Dudu, quando o Dudu estava, antes da pandemia, para fazer essa função de articulador do time. O que, para mim, é um equívoco, embora ele tenha condições para isso. Tivesse condições para isso. E aí, contra o Corinthians, por exemplo, eu estou o Zé Rafael. Quer dizer, que clube no Brasil tem Rafael Veiga, tem Lucas Lima, tem Gustavo Scarpa. Três meias no banco. Pois é. Não, 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 no jogo contra o Corinthians. Pois é, e aí hoje ele resolveu rever. Naquele jogo foi o William que fez essa função, né? Pois é, e aí fica tudo perdido, fica meio torto. Porque aí bota o Zé Rafael para fazer lateral de campo. E a cabeça dos três meias que ficaram no banco? O Scarpa nem entrou no jogo. Pois é. Geraldo, e outros temas você ter Scarpa, Lucas Lima, Ramírez. Isso aí dá quase quatro quilos milhões de ocato, hein? Boa. Normalmente não fica nada do banco. Não, e você tem... A gente está falando do Corinthians agora, que só tem o Luan. E aí o Luan não rende. O nosso querido Thiago Nunes não tem opção. O Santos... O que o Santos tem para fazer essa função? Mas pera um pouquinho, nós não ouvimos aqui que o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians? Ah, mas no segundo tempo, eu acho. Segundo tempo, segundo tempo. Então, aí não funcionaria isso. Mas só que no segundo tempo ele colocou Rafael Veiga, ele colocou Lucas Lima, ele mexeu no time. Eu estou falando assim, Lucas Lima, Rafael Veiga... Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa. Estou três meses. Mais o Ramírez que chegou, tem três anos. E tem que contar valores também. Você fala assim, não tem que falar em salário. Conta, aí dá quatro milhões. Aí dá quatro milhões no banco. Mas aí não é problema do Luxemburgo. Ele tem que colocar quem está melhor. Ah, não sei quem está melhor, meu filho. Quem está melhor, não. Não, mas o Palmeiras não está bem. Não está bem. O Luxemburgo ainda não achou o time que ele gostaria de achar. Isso eu concordo, isso aí sim. Ele não achou o time dele. E entrar numa corta de final pelo Paulista, vai ser difícil ele acertar esse time. E aí veio a derrota para o Corinthians, que era uma coisa inesperada. Todo mundo achava que o Palmeiras ia golear o Corinthians. Eu liguei a televisão, vou assistir um pouco o jogo e fico. O Chico, eu ia fazer um jogo hoje, eu vi comentários depois, torcedor já pegando no pé do Rony, que não tem nem três meses de clube. Pois é. Ele já está na bota do Rony. Mas aí é aquela história da expectativa. Mas a forma como o Vanderlei estava jogando antes da pandemia, com o Rony, Dudu e Luiz Adriano, o Dudu fazendo o papel de meia, estava dando certo. Estava dando certo. É, mas saiu o Dudu, né? É isso que tu falou. E aí, e outra coisa? E aí, gente? O que pede para o jogador numa virada? O Dudu é vendido e o resto não se encaixa? Não, então. Então, mas tem que dar tempo. O Dudu foi vendido outro dia. O Dudu está fazendo a produção de três caras, que é cara do Palmeiras, fazendo a função do Rafael Veiga, do Lucas Lima, do Scarpa. Isso aí. Mas você é experiente. Um jogador do Porto e do Dudu, quando sai, não faz diferença no time? Não demora para reacertar? Até pouco tempo atrás, era o segundo melhor elenco do Brasil, né? Que todo mundo falava, né? O Flamengo, depois o Palmeiras. E cadê os jogadores, então, do melhor elenco, segundo melhor elenco? Acho que não é nem melhor elenco, é o elenco mais rico. Viu, Flávio? É, fez terceiro mais rico. E tem torcedor aqui criticando bastante a gestão do elenco do Palmeiras, porque, por exemplo, o Vinícius Teixeira, ele cita aqui a saída do Dudu, e também relembra que o Palmeiras vendeu o Arthur ao Red Bull Bragantino, um jogador que poderia perfeitamente estar no elenco agora do Palmeiras. Mas contratou o Rony. É, exato. E aí foi uma briga, entendeu? O Arthur não de volta para o Palmeiras, quando ele sai do Bahia, vai de novo. E aí, assim, eu não quero nem discutir se é menor ou pior, mas a verdade é que a explicação dada foi essa. O Palmeiras vendeu o Arthur e trouxe o Rony, que é um jogador de disputação com muita gente. É que a gente chegou também numa situação no futebol brasileiro, que qualquer jogador que se destaque um pouquinho numa temporada, vira... Quem nós tínhamos? No passado, tínhamos vários pontos abertos que driblavam, que faziam e aconteciam. Hoje, a gente teve o Michael, o ano passado, destacando pelo Goiás, que é reserva no Flamengo, e o Rony no Atlético Paranaense, que o Corinthians tentou por um preço, e o Soteldo no centro, obviamente, também, né? Mas ir por um preço lá em cima. Aí, o que você tem? Uma expectativa muito alta para uma performance que não está à altura dessa expectativa, claro. Do investimento, né? Não está. O que foi pago pelo Rony é uma coisa absurda. Ainda mais quando você tem no próprio... O Gabriel Verão... O Gabriel Verão foi quanto? Sete milhões de euros, faz as coisas. Mais de 40 milhões de reais. Mas aí é que está. Que culpa ter um jogador? Nenhuma. E aí fica no pé do cara. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? É isso que eu acabei de falar. O Rony só tem nem três meses, quatro meses. E depois de quase quatro meses parado, né, gente? Tem quatro jogos, ô Pedro. Porque o tempo... Nós estamos considerando tempo de parada. Então, os torcedores... E não é só torcedor. Até a gente que trabalha no dia a dia do futebol, questiona em quatro jogos, você está falando. Se tivesse... O cara está chegando em São Paulo, conhecendo... Gente, se tivesse empatado com o Corinthians, não tinha nada disso. É. O Rony já era bom. O problema todo foi perder do Corinthians. Eu acho que tem que se esperar muito para definir a competição. O Palmeiras já estava... O Palmeiras hoje, ele é o segundo no geral. O segundo no geral. No geral. E dos grandes, o time de melhor campanha. Porque o tempo de paciência se perde também. E na Libertadores está bem também, né? Sim. É, Lido. É, Lido. Está bem. Está tudo muito paciente, querendo muita notícia para fazer fumaça também. Mas o Palmeiras é assim, Valper. Sempre foi. Não, não. Estou falando assim. Desde criancinha. Eu não estou falando assim. É motivo de um Rony estar sendo questionado com quatro jogos? Não, claro que não. O que não pode é se deixar levar por essa fumaça. Senão, não dá. Senão, você não tem condição de fazer um trabalho. O Luxemburgo não desaprendeu de futebol. Bom, os caras falam da escalação do Luxemburgo como se pudesse conversar com o Tete. Até não vê treino. Não tem o nível de conhecimento do Luxemburgo e acontece de uma maneira absurda. A gente fala assim, por exemplo, você pega um Ramiro no Corinthians. Já está indo para um ano e meio. Aí você pega... Quando o cara tem um ano e meio de clube, pega o Luan. O que a gente está falando aqui. O Luan tem oito meses e três sem jogar. É, dez jogos. Dez jogos. Não tem três meses, tem quatro meses. Então, está sendo uma cobrança muito grande. Pois é. Porque perdeu do Corinthians e porque ele custou caramba. Mas em relação ao Luxemburgo, a crítica é no sentido de que ele tem pelo menos três meias. Aí ele faz improvisações. Ele começa o jogo contra o Corinthians com o Zé Rafael, que não é um meia armador. Mas ele também improvisou um zagueiro e ele está jogando pra caramba. Mas aí no meio do jogo, o que ele faz? Ele bota o Zé Rafael para jogar na ponta. O Zé Rafael era o armador do Bahia. Sim, mas aí o que ele faz durante o jogo? Ele desloca o Zé Rafael para fazer lá do beirada de campo e recua o Willian para amar. A partir do momento que você tem Rafael Veiga, que você tem Lucas Lima, que você tem Gustavo Escapa. Quando que o Lucas Lima e o Rafael Veiga jogaram o que justificasse uma titularidade do time do Palmeiras? Então, é porque eu falo, o Lucas Lima, você já pode até questionar ele pelo tempo que tem de Palmeiras. Estou falando assim, não é pra sapando. O Rony está chegando agora, o Luan tem pouco. O cara quando tem mais de um ano e meio de clube, com oportunidade, aí você, se jogar bem, elogio. Se não jogar, é na guela. O Rafael foi bem no Atlético, né? Aí voltou e não conseguiu repetir as atuações do Atlético. Só pra registrar, o Rony até hoje fez sete jogos com a camisa do Palmeiras, então são muito pouco. Quem é? O Rony. Pois é, pois é, falei quatro jogos. E o Palmeiras, e ainda assim, questionando, o Palmeiras é o segundo no geral dentro do Paulista e líder do seu grupo na Libertadores. Nós vamos fazer um pequeno debate aqui, daqui a pouco vamos mostrar o jogo de Santos. O Flávio pode dar uma bomba aqui pra você? Não tem, você só. Ei, bomba, bomba! Estou indo pra dois anos de Gazeta, sete lá. Então tem fonte e tem... Cachoeira. Cachoeira. Então eu sempre falo que é Cachoeira. O Jô foi liberado, conseguiu a liberação do Jô hoje. Fonte de dentro do Corinthians aqui, ou Cachoeira. O Jô liberado e joga. Então, assim, cabe ao treinador escalar ou não? Mas vai estar liberado pra quarta ou quinta-feira, porque amanhã a Federação divulga. Que bela notícia, que legal. E eu te falo, fonte, Cachoeira, braba mesmo essa aqui. E aí, relembrando... Não, 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 tem diretor de futebol, tem cara que contrata um atleta, tem empresário do atleta, vai pensando aí. Lembrando o nosso saudoso Roberto Avalone, a audiência rotativa que temos, o Bocelli vai ser submetido a cirurgia amanhã, porque ele fraturou parte dos ossos da parte. Porque eu sou também assim o seguinte, ó, o cara que me deu a notícia é forte, se for mentira, fala o domingo quem foi que falou também, pra ficar queimado lá. Se for verdade, você não vai falar que eu falo. Você liga o que é. Aí eu vou pegando notícia. Então, agora, mais do que nunca, essa inscrição do Jô, ela é fundamental. Porque senão o Corinthians não tem até cliente pra colocar contra o nosso querido Red Bull Bragantino. Tá bom, vamos lá, vamos fazer uma rápida... Nós vamos mostrar o jogo do Santos já já, tá? Vamos fazer uma rápida passada aqui pela situação atual. É... Corinthians e Red Bull. Na verdade, Red Bull e Corinthians, né? O mando Red Bull. São manda que jogam em Bragança. Quem passa? Eu espero que jogam em Bragança, que é muito bom pra cidade também. Mas não vai dar pra jogar. Quem passa? Quem passa, Chicão? Vou torcer pro Corinthians, mas eu acredito que o Red Bull passe. O Corinthians, se tivesse com a torcida, se pudesse ter o torcedor ali, eu acreditava um pouquinho mais no Corinthians, porque tem aquele fator da torcida que empurra. O Vampetta sabe disso. Quando toma um gol, a torcida empurra, consegue virar jogos aí... Impressionante e eu acredito que passa o Red Bull. Você acha que tá melhor o Red Bull? Hoje é o melhor futebol do Campeonato Paulista que vem jogando aí. Ganhou do São Paulo o Morbi, ganhou novamente hoje. Está melhor, não é que é melhor. Está melhor no momento. Depende de como esteja o nome no placar. Se tiver Bragantino e Corinthians, ganhou o Corinthians. Se tiver Red Bull, que é coisa internacional. Porque o Zé de Pus no mundo, eles estão bem na Alemanha, na Áustria, nos Estados Unidos, nos outros esportes todos. Quem ganha, Vampetta? Quem passa? Com essa cachoeira que me falou agora, e o Thiago Nunes calando o cara, ele com a camisa do Corinthians, ele arrebenta o Jô da Corinthians. Da Corinthians, Chico? Com o Jô da Corinthians. Quando aqueles touros ver... Mas por que dá Corinthians? O Chico justificou o retorno. Qual o símbolo lá? É dois touros, né? É um touro. É um touro? Touro. Quando vê o gavião com o Luiz Queteno chegando... Com medo de gavião da vida. Ele não voa, pô. Chico, por que dá na Corinthians? Além de vocês vão torcer, óbvio, né? O Coritas vai tranquilo pra cima, não tem aquele peso, né? Você acha que a responsabilidade é do Red Bull? Ele entra como franco-atirador, o Coritas. Não tem isso. E pode ser que nessas circunstâncias, o Corita, o Chicão e o Vampetta que jogaram lá, o Corita joga bem. Tem que garantir um pouco de confiança. E ganhar do Palmeiras foi fundamental. Aí que entra o detalhe aí da crítica ao Luxemburgo, né? E onde está errado? O que aconteceu com o Palmeiras? Onde está o erro do Palmeiras? Foi que o do Palmeiras foi perdendo o Corinthians. E aí gerou uma confusão, porque começou a corneta a tocar lá no Palmeiras, né? E ao mesmo tempo, no Corinthians, as coisas vão se acertando. Não vai ter tanta pressão sobre o Thiago. Que as torcidas ficaram meio na moita, mas quase todo dia ia lá um grupinho no CT Joaquim Grava pra dar cacete nos jogadores. Olê, olê, olá. O pau vai quebrar. Se não ganhar, o pau vai quebrar. Então agora o Corinthians tem um, vamos dizer assim, acendeu uma luzinha lá dentro do Corinthians, entendeu? E essa luzinha pode virar um incêndio enorme e vira o tetracampeonato paulista. Que veja bem, ó, não tem nenhum time, acho que no campeonato regional inteiro, 12 regionais, que vai disputar o tetra seguido. Não tem. E esse título pro Corinthians, vamos ver se os caras apoiam o... Na história já teve alguém que foi... O Paulistano ganhou 5. O Paulistano ganhou 5. O Paulistano, o senhor que já não tem mais futebol, né? Baita clube, continua aí, mas não tem mais futebol. Ah, mas só... Acreditar em quarto título do Corinthians, acreditar em Papai Noel. Por quê? Por quê? Porque é o futebol que eu tive a presença. Mas foge aí. Já tem os três, falta um. Oi? Ué, o Corinthians ganhou agora no Palmeiras, outro dia. Mas Flávio, mas olha as circunstâncias que ganhou. Olha, ganhou com o Cássio. Circunstâncias, o Cássio pegando tudo. Ok. E ele não pode pegar tudo de novo? Ué, mas o Cássio não pertence ao Corinthians? Ele é pago para isso. Ele é pago para isso. Mas não é só essa questão, o Vampeta. A questão é que o time não cria nada. Ele não cria uma... Eu acompanho os dois jogos. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Oeste. De jogada trabalhada, de jogada trabalhada, o Corinthians fez uma finalização. Uma só, em dois jogos. Em dois jogos. É por isso que o Thiago tem que acertar a guarda clima, porque eu te falo. Antes da pandemia, o Corinthians, eu falava para o Flávio. Eu sei, criava, criava, criava. Criava 10, eles fizeram aqui a 10. Qual é o resultado final? Perdi o jogo. E aí, quando você pega... Agora ele tem que achar o equilíbrio agora. E aí, quando você compara com o Red Bull Bragantino, é um time que marca em cima, marca bem a saída de bola, quando ele vai ter muita dificuldade para sair jogando, já não tem muita... A única possibilidade que eu vejo do Corinthians ganhar do Red Bull Bragantino, é que como ele marca muito em cima, costuma dar espaço lá atrás. Então, se tiver um jogador... E camisa. Oi? E camisa. E camisa. E se tiver, então, se tiver velocidade pelos lados... Não, lógico. Não, tem uma pergunta perguntando. Eu acho que camisa... Se tiver essa torcida que veio chegar um favor... Então, é isso que eu falo. Eu acho que camisa pesa quando você tem casa cheia. A torcida lá, fazendo... Só? Sim. A torcida, se o time tomar um gol, ela fica quieta. Eu não concordo. Mas é uma outra história. Não é camisa fechada mesmo, tradição. O Corinthians toma gol e empurra mais. Já vivi isso, a gente tomava gol, empurrava, conseguimos virar jogos aí que ninguém acreditava. Isso daí vai fazer uma diferença também muito grande. E essa coisa de camisa, Chicão? Pesa, mas não tendo torcedor, pesa um pouco menos. É isso aí. Pesa um pouco menos. Eu acho que das quartas de finais, o jogo mais difícil é esse. Eu acho que o São Paulo passa tranquilo pelo Minasol. O Palmeiras passa para o Santander. O Palmeiras, por Santo André, que eu vi os dois jogos do Santander, tomou hoje 3x1 do Ituano. O Santos, eu tenho dúvidas contra a ponte. Os caras estão sendo expulsos todo jogo. O Santos estava ganhando 2x0, jogador expulso. O Santos foi expulso com 10 minutos. Hoje eu não vi. Aliás, vamos ver agora. No jogo do meio de semana, o Santos mereceu ser expulso. Não é que ele foi expulso. Não, é expulso porque ele é. Mas aí, provavelmente, cai na conta do treinador. Não, aí não. Vamos ver, vamos ver. A gente volta a debater essas chaves aí das quartas de final. Vamos ver o jogo do Santos. Novo Horizontino e Santos entraram no gramado de Itaquera com os futuros definidos. Mas quem achou que não teria emoção, se enganou. Logo aos 16 minutos, Marinho foi para cima e mandou um mini-míssel no cantinho do gol de Oliveira e abriu o placar para o Santos. 1x0. No comecinho do segundo tempo, em contra-ataque, Uribe invadiu a área em velocidade e só rolou para Marinho fazer o segundo dele no jogo. 2x0. Mas a equipe de Novo Horizonte não se intimidou. Foi para cima e diminuiu com Cleo Silva, que recebeu sozinho, e mandou uma bomba para o gol. 2x1. Dois minutos depois, após marcação de pênalti polêmica, Guilherme Queiroz bateu bem para empatar a partida. E aos 35 minutos, Batista tentou de cabeça e mandou na trave. Mas a bola bateu no goleiro Santista e foi para o fundo da rede. Final Novo Horizonte no 3, Santos classificado para a próxima fase, 2. Se nos formos fixar apenas no resultado, bom, então aí teremos que ficarem preocupados porque ele aconteceu numa fase em que estávamos a jogar com menos um jogador. É o terceiro jogo consecutivo que o Santos fica reduzido a 10. Se tivermos que nos fixar naquilo que para mim é o mais importante neste momento, que é olhar para aquilo que fizemos na primeira parte e que fizemos de bom, temos que ficar satisfeitos, dizendo que fizemos uma progressão boa e que o mais importante é pôr o foco no próximo jogo, que é as quartas de final. Bom, antes de seguir, esse pênalti aí que foi dado contra o Santos, foi pênalti isso aí? Vamos ver, vamos ver o Orlando de novo? O Pituca, ele põe até a mão para trás. Aí o chuta, o cara chuta na mão dele. Ó, ele paga a mão para trás. E no slow motion é pênalti, claro. Vocês acham que alguém consegue defender essa bola propositalmente? Amiga, você sabe como é o... Ah, você é pelada, né? Bateu na mão... Mas aí é a linha de raciocínio do pênalti marcado para o Palmeiras. É o pênalti que eles estão dando hoje. Então tem coerência na sequência de marcações. Agora, em condições normais, eu jamais daria. Só na regra, né? Na regra não tem isso aí. Então, Flávio, ele estava com a mão para trás até a bola chegar nele. Quando a bola chega, bate no braço dele. Ele pula, e aí não tem como pular com a mão para trás. Olha lá, ó. Ele pula, ele vira. Chicão, o que você acha? É, o mesmo caso do Palmeiras. Pegou na mão, não tem como. E é uma bomba, né? É. Como é que ele vai pegar uma bola dessa? Como é que ele vai ter intenção de pegar? E outra, para quê? E eu não vi bater. Mas eu não vi. Bateu, bateu, bateu. Para mim, bateu. É que a hora que ele salta, ele tira a mão de trás e abre o braço e acaba pegando. Pois é. Isso é complicado para caramba, né? Vem na minha regra que é melhor, pô. Na minha já está tudo resolvido. Pelo menos. Aí o nego vai chutar a bola na mão de propósito. Aliás, vale a pena fazer isso aqui que os caras marcam. Exatamente. Vale a pena fazer isso que os caras marcam. Quer dizer, mas quem fez, fez, né? Quem não fez, não faz mais. Porque agora vai ter VAR. Que julho de ação. Não vai dar isso aí também. Agora, que julho de ação no Horizontino, hein? Perdeu um jogo. Um jogo para a Ponte Preta. 19 pontos. Tem mais pontos do que o Santos, que o Corinthians, que a Ponte Preta. A Ponte fez 13. Mas é um regulamento, Flávio. Chega lá e sabe que eu sou presidente da Odaque. Chega lá e meteu a caneta assim. Não tem que cumprir um regulamento. Não tem que cumprir. Não, eu também concordo. O novo Horizontino, ele estava na chave do Palmeiras e do Santo André. Exatamente os dois que se enfrentam. Vocês estão falando aí que é moleza para o Palmeiras? Aqui com a parada. Na minha época, com a parada, o Santo André perdeu vários jogadores. Contra os cinco. Mas o Paulo Alberto vai ter que meter uma retânea. O Palmeiras perdeu o Dudu. E nós estamos falando agora que o Palmeiras voltou mal da pandemia. Mas eu não consigo imaginar o Santo André eliminando o Palmeiras. Por que não? Porque eu não consigo. Zero a zero, vai para os pênaltis. Por que não? E o jogo é dentro do Estado de Palmeiras. É, acho muito difícil. E jogando no gramado sintético, que é difícil para quem não está acostumado a jogar. Eu acho difícil para o Palmeiras cair diante do Santo André. Para o São Paulo cair diante do Mirassol. Santos e Ponte Preta, aí o Santos não me parece confiável. O que confiável é a ponte. Por causa de um golzinho escapou no rebaixamento. Escapou no rebaixamento e desgraçificou. Eu estou adorando que a ponte está nessa situação, mas eu adoro. Eu deposito mais a confiança no Santo André, no seu treinador, que o Paulo Alberto, ele sabe... Ele arma bem time. Arma bem time, mas só que ele perdeu peças importantes. Mesmo com a chegada de cinco atletas, mas não eram cinco caras que estavam jogando direto. Você perdeu uma base, né? É isso aí. Mas foi muito difícil. E a torcida do Palmeiras. Que não vai estar lá. E todo mundo querendo... Não, não. No dia a dia. E a imprensa dando na guela, o Palmeiras vai ter que... Esses caras tudo aí que a gente está falando. O segundo melhor plantel do Brasil. Não sei o quê. Agora tem que fazer a diferença. Porque um errozinho está fora. Aí é que está. E o responsável... O Santo André, primeiro, quando estava tudo normal, tinha a melhor campanha. Com um orçamento muito baixo. Ou seja, cumpriu o legal. Se ele perder, normal. Se o Palmeiras perder, não é normal. O Chico falou agora um pouco que a coisa ferve. Ferve. Como é que isso fica na cabeça de todo mundo, Chico? Qual que é a vantagem que tem hoje do time que classificou em primeiro, Flávio? Só jogar em casa. E sem torcida? E sem torcida. Ah, então. Eu acho que dá uma igualada. É claro que o Palmeiras tem um pouquinho de vantagem. Mas como o Vampeta falou aqui, o Santo André estava jogando bem. Essa parada aí até pegar o entrosamento demora um pouquinho. E acho que o Santo André fez um jogo bom contra o Santos. Contra o Santos. Contra o Santos fez um jogo bom. Foi um a um o jogo. Mas eu acredito que o Palmeiras vai passar aí. Vou chegar ao mesmo tempo que a gente fala assim. Sem torcida, porque nós somos atletas de clube de massa. Torcida empurra. Mas tem isso também, Flávio. Quando a gente joga num campo que a gente treina todo dia, a gente sabe os espaços, o tempo de bola. Tem isso tudo também. Sim, mas não é mais um trabalho diferente quanto o do Alias. Então não é pra perder nunca, não. Se perde também. Mas quando você treina todo dia no mesmo espaço. Tem o atalho. Você já sabe assim, ali o campo, a bola fica mais rápida. Ali é mais pesado. Por exemplo, quando o Corinthians jogava no Pacaibu, você vê como é tão importante o Paroímpa. O Paroímpa, o Corinthians sempre gostava de atacar o segundo tempo pra Gavião e Rafael. Escolhi o Paroímpa pra atacar no primeiro tempo pro Tobogã e o segundo pra Gavião e Rafael. E o Itaquera hoje com o novo estádio, o Corinthians sempre gosta de jogar no segundo tempo, atacando pra Radial. E tem isso também. Você fala assim, mesmo que não tenha torcido. Até pela questão psicológica. O Palmeiras sabe aonde é o melhor. Os jogadores sabem isso. Ô, Vamp, em 2009 a gente estava perdendo pro Barueri 2x0. 40, nós fizemos 2x1. Eu fiz o gol de pênalti. 45, empatamos 2x2. Campeão invicto paulista. Agora a pergunta. Vocês estão citando coisas de vantagem, do grande time e tal. Mas, a gente viu que o Palmeiras, quando perdeu no Corinthians, mesmo tendo jogado no mínimo igual, e o Cássio fez uma partida espetacular, chutaram porta e tal, não sei o quê. O Santo André não tem esse problema. Os jogadores conversam sobre isso. A responsabilidade não está com o Palmeiras. Totalmente com o Palmeiras. É. É por isso que é maior. É por isso que é maior. E o atleta que está lá, que veste a camisa, sabe que é maior. Mas, às vezes, se engasga também com algumas espinhas, né? Então, esse é o ponto. Tem, tem, não sei se está negativo. Porque, só vê, tem jogador que reage bem, tem jogador que não reage bem. É, esse fator de jogar sem o torcedor também, tem aquele cara que chama responsabilidade agora, de repente, com o torcida, ele se esconde, né? E agora, quando ele errar, não vai ter aquela vaia, ele vai chamar o jogo. É... E isso os jogadores do Palmeiras precisam fazer, né? Chamar a responsabilidade para estar decidindo os jogos. Esses jogos de mata, o time maior, os atletas, eles entram mais pressionados, mas também sabendo que não pode errar. E o pequeno fala assim, a gente só tem um jogo... Isso aí, fechar aqui atrás. Fica com uma... Achar uma bola. É, achar uma bola. E outra coisa, o espírito também é outro. No caso do Corinthians e Palmeiras, o Derby, além da rivalidade histórica, tem o fato de o Palmeiras ter investido mais, ter já há três anos, né? Tem o apoio de um parceiro muito forte. Pô, e o Palmeiras não ganha do Corinthians. Nos últimos 12 jogos, ganhou duas. Perdeu oito. Então, o ambiente no Derby é totalmente diferente do jogo contra o Santo André. Contra o Santo André tem até, eu acho, com um certo salto alto, porque sabe que tem mais time, sabe que joga em casa e que tem tudo para conseguir o resultado. Então, eu acho que o jogador vai até mais tranquilo contra o Santo André. Não tem sido assim na vida do Palmeiras nos últimos tempos. Tem um treinador também que cobra. Eu trabalhei com ele, acho que o Pampé trabalhou com o Luxemburgo também, né? Também, é lógico. Trabalhei com ele no Flamengo também e tenho certeza que ele vai cobrar, principalmente por esses dois jogos que o Palmeiras fez. Vai com aquelas teses dele de psicologia. A lá no Luxemburgo, né? Né? Pra Lua. Algumas frases que não dá pra falar agora. Eu tenho uma pra Lua, né? Temos aqui maior que o Everest. Não, tem coisas também assim, ó. Por exemplo, tá agora nessa quadra de final. Você pode ter certeza que os grandes, quem joga no time grande, o próprio torcedor e o atleta bem torcem pra que o outro grande seja eliminado. Porque sabe que na hora... Se só ele for eliminado... É, tem isso. Eu tava na Copa do Mundo, o que eu torci? Eu tô no banco. Aí o Filipão dava folga quando a gente ganhava, né? Aí os caras saíram, a quarta individual, eu comprava, peguei um japonêsinho lá que eu dava uma camisa de treino, um negócio, e digo, ó, traz três litros de vinho, eu não vou sair. Fez isso na Copa do Mundo. Folga, na folga todo mundo saía, podia fazer o que quer. Mas três litros na folga? É, só pra enriquecer. E daí, o que eu fazia assim? Aí eu começava a assistir a Copa e todo dia tinha jogo, né? E eu ficava no quarto lá com o meu vinho, falava assim, pô, a Coreia tá fazendo um serviço certinho. A gente não vai bater lá com a Itália, não vai pegar a Espanha, que a Coreia foi eliminando o outro. Foi eliminando a chave. Porque uma Copa do Mundo, qual é melhor? Você pegar uma Turquinha, uma Coreia ou pegar uma Itália de tradição, uma Espanha? Então tem isso também aqui. Você acha que o jogador do São Paulo vai dizer, pô, Tomara, não desmonosprezando o Iremar, mas é clássico, Corinthians Palmeira, Corinthians Toro, você seca o outro também. Corinthians Palmeira não mostrou isso na semana passada. E aí você fala assim, ó, foi campeão, mas não pegou o Ivo, não pegou porque não classificou o problema dele. E vou te falar uma coisa, talvez os grandes, Palmeiras e São Paulo, estejam até mais torcendo pra uma vitória do Corinthians contra o Red Bull, porque se o Red Bull passar pelo Corinthians... Tá levando vantagem. Não, vai pegar provavelmente um Santos ou Ponte Breta numa semifinal e joga Palmeiras e São Paulo pra se matarem nas semifinais. Isso tudo, né? E aquela entrevista, Vampa, que aquela entrevista que o atleta fala, Vampa, que pra ser campeão pode chegar qualquer um... Nada, você reza pra pegar o menor. Eu acho que isso é normal. O São Paulo tá na mesma situação que o Palmeiras? Super responsabilizado? Mirassol é franco atirador? Eu acho que, ó, eu vi todos os jogos aí, voltando, assisti todos os jogos. O Mirassol tá bem mais fraco do que antes da pandemia. Perdeu pra ponte, jogou muito mal contra o Água Santa. O Água Santa já poderia ter se livrado do... Contra o Mirassol. Contra o Mirassol. Perdeu muito gol o Água Santa. Contra o Mirassol. O Mirassol não voltou na pegada que tava antes da pandemia, não. E esse resultado de hoje do São Paulo... Perdeu muito jogador, ele tá jogando praticamente com a base. E esse resultado de hoje do time misto, ou reserva jogando, abre o olho do time titular também, né, Flávio? Porque aí pede passagem de quem jogou hoje. Você vê, Paulo Boia bem, Elinho bem, o próprio Everton que teve uma fase boa, depois se machucou e não voltou. Se ele não machucar, ele é bom jogador. Eu torcer pra ele não se machucar mais. Porque é muito triste, né, o cara não poder fazer o trabalho dele. Sinceramente, São Paulo e Palmeiras eu não consigo imaginar fora das semifinais. Por tudo que já fizeram no campeonato, pelos adversários que têm, dúvidas eu tenho é Corinthians e Red Bull Bragantino, pelas circunstâncias, pelo time que montou, o Red Bull Bragantino, pela maneira que joga o Red Bull Bragantino, sabe, é uma maneira... Tá mais tempo treinando também, né? Mais tempo treinando. Voltou um pouco antes, né? Voltou um pouco antes. Aliás, o Fernando Diniz até deu uma cutucada no Bragantino, tipo, ah, a gente tá com mais dificuldade pra ter reflexo, porque a gente demorou mais pra voltar, diferentemente de outros times, já deu uma cutucada, já criando uma rivalidade. Mas não é só fisicamente, né? Tecnicamente, o time do Red Bull é bom. É bom, claro que é bom. Poxa, olha o investimento que fez. Mas é assim que o Corinthians gosta de jogar, com um time que vem com uma proposta, desafiando todo mundo, querendo passar por cima do Corinthians, aí que o Corinthians cresce. Foi sempre assim, desde a segunda divisão, né? Que caímos pra segunda divisão e aprendemos a soar, a sofrer, lá na divisão, na segunda divisão. Daí pra lá, acabamos campeão do mundo. E é nessa hora que o Corinthians cresce. É muito... O Corinthians é um time muito peculiar, sabe? Peculiar. Ele é... Ele parece que ele vai e sobe escada por escada. E quando ele pega uma escada rolante, como foi essa vitória, em cima do Palmeiras, ele cresce ainda mais. Mesmo que escreva Red Bull em vez de Bragantino... Menos que escreva o que a senhora, a sua mãe, queira lá. Se fosse, por exemplo, hoje, fosse Oeste de Oruro, o Corinthians ganharia o jogo? Ganharia, ganharia. Ganharia porque o esquema do Corinthians é o seguinte, esse... E eu não gosto dele, vou repetir de novo. Qual é o seu time chamado Tião Si? Mas o Tiago Nunes é o seguinte, ele sabe disputar mata-mata. Ele não é bom não, ele ganhou do Flamengo. Ele eliminou o Flamengo o ano passado. Ele foi campeão do Flamengo. Vocês estão ficando tudo maluco. A semana passada, o Tiago, o que não sei o que, agora já é matador, é deficiador. Ganhou. Você resolveu isso aí, pô. O futebol é isso. O Parreira sempre falou, a cada três dias, do futebol, a cada dia, você vira herói ou vilão. Ô Flávio, é o seguinte, ele só tem 40 anos, esse cara. Ele é muito bom, senhor. Por isso que a gente tem que segurar um pouquinho. E você sabe qual que é a maior ironia de tudo isso? Ele assumiu o Corinthians pra mudar uma forma de jogar. Aí iniciou a temporada com dois jogadores abertos pelo lado, tal, posse de bola. Ele foi contratado pra isso. Pois é. E aí veio uma sequência de quatro jogos sem vitória. Já tá, não sério. E aliás, o senhor tava adorando, porque criava as oportunidades. Quando você não ganhava, você dizia que era um futebol bonito. Aí vem a pausa, ele faz dois jogos no estilo saber sofrer. No primeiro jogo, no primeiro tempo do Palmeiras, não. Jogou bem. Jogou bom, normal. Não, Flávio, como que normal? Ele deu duas finalizações só. E o Palmeiras nenhuma. Tudo bem. No primeiro tempo, é. O Palmeiras vertou a trave com a bola do Willian no começo do jogo. Foi, foi. Começou o jogo. Mas então, é assim, eu lembro sempre, eu falo sempre do técnico de Portugal. Trocaram o técnico, perguntaram pra ele se ele ia mudar alguma coisa. Ele falou, mas é lógico, se for pra cantar o mesmo fado, não precisa trocar o cantor. É lógico. Ele veio pra fazer um outro trabalho. Só que ele começou a ganhar agora, justamente da maneira antiga. Não vamos sair disso. Nós queremos o resultado ou queremos o jogo? Nós queremos o Flávio. Nós queremos boa performance e o resultado. Mas isso não desqualifica o Corinthians ser campeão. Não, nada. O Flávio, você falando isso, hoje eu vi, botou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Paranaense, o Campeonato Baiano, o Pernambucano, eu tava botando o Estadual. Ainda é o jogo do Grêmio no setembro. É, o Campeonato do Garruz. Aí perguntaram pro Cazares. Cazares. É dois mil, maluco. Ele falou assim, se eu jogasse bem todos os jogos, eu não estaria no Atlético Mineiro, eu estaria no Barcelona. Pô, ele é capaz que o Leão Boa, o Atlético Mineiro. O Leão Boa quer matar ele lá, Irina. O detalhe do Thiago, que ele mudou também e colocou o Gabriel, né? Antes ele jogava com dois segundos volante ali pra sair jogando. Mas não isso, lá no Atlético, quando ele foi campeão, ele jogava com o Elton, que é até mais marcador que o Gabriel. Eu não me agrado. O Gabriel tá de jogo até melhor. Eu não me agrado com todo respeito. Então, eu sei, mas eu tô dizendo só que lá ele tinha também esse homem, não é? E o Gabriel tem mais saída de jogo que o Elton, até. Mas eu não sei também, Flávio, porque ele chegou e já dispensou o Ralf, né? Isso. E aí colocou o Gabriel, que é o primeiro. E o próprio Jadson também, que a gente tá falando tanto que tá faltando um homem de armação. Eu acho que é feio, torta o Jadson, Jadson. O Jadson jogou um ano no Coríntio e jogou uma partida boa. Uma. Zero. Zero. Nenhuma. Não fez uma partida boa nessa segunda passada. Tudo bem, mas poderia ser uma boa reserva pro Luan. Ué. Até porque tá pagando ele ainda, né? É claro. Tá pagando pra ficar em casa. Aí não tem jeito. Podia ser uma boa reserva pro Luan. Vocês acham que o Thiago chegou e falou assim, ó, eu quero dispensar o Ralf, quero dispensar o Jadson. Ou ao contrário. O cara chega e fala, ó, seguinte, nós vamos mudar algumas coisas e tal, você é um novo técnico, vamos aproveitar um momento pra sair. Vocês que são ex-jogadores e que podem contar melhor. O técnico chega e vai dispensando jogadores, principalmente ídolos, como o Jadson e como o Ralf, ou o time pede pra que ele faça isso, porque, ó, esses daqui a gente já não tá querendo mais, por qualquer razão. E coisa de diretoria também, meu Flávio. O cara não pode chegar. O cara não pode chegar no Corinthians da noite pro dia, pegar dois atletas vencedores com uma moral, pertence ao grupo, liderança, querido, e você tirar do nada assim. Eu acho. E sendo avisado aqui que ele falou, ó, hoje é domingo, não tem pra gente amanhã. É isso aí. Isso aí não é só do treinador também, não. Eu também acho. E é o seguinte, e eu te falo, se queima com os outros boleiros. Se queima porque os caras já jogam junto há anos, tem uma convivência de família, de tudo, às vezes ali tem padrinhos, tem tudo amigo. Mas assim, não é panela? Não. Você já tá ali jogando junto há anos, o cara não pode chegar da noite pro dia. Mas não poderia ser o Ralf hoje jogando no lugar do Gabriel? Não que o Gabriel tá jogando mal, mas o Gabriel tem o espaço dele. Mas aí, vamos lá, Chicão. Os jogadores, eles sabem o que aconteceu. Os jogadores sabem. Ou foi o Thiago que chegou e falou, eu quero trocar, ou ele só chegou, não conta com esse aqui que eu não quero mais. O jogador sabe, não sabe? Lógico sabe. Sabe. Eu tô falando, ele pode não estar queimado com a história porque pode não ter tido coisa dele. Mas Flávio, mas a transferência, ela faz sentido. Porque quando o Thiago chega, ele abre mão desse volante marcador. Justamente, ele usou isso daí pra... Exato, ele forma com Camacho e Cantillo, que são jogadores que tem bom passe. E é muito bom, eu acho isso legal. Eu também concordo. Mas só que no Atlético, ele jogava com o jogador. De novo, jogava com o Elton. Ah, sim, mas talvez... Ele tinha um jogador de marcação. Mas talvez porque ele não tivesse dois volantes que saíssem jogando. Fala, no Atlético, ele jogava com três, não era nem com dois. Ele jogava com o Elton, com o Camacho e com o Bruno Guimarães, que é volante também, foi embora pro Lyon. Não jogava nem com dois, era três. Sim, mas o Camacho ainda tem que sair de jogo. Tem que ter jogador que sabe chegar. Ah? Tem que jogar. Não, o problema não é marcar. E dessas três, o Bruno Guimarães é que ele chegava mais ou menos. Não, mas o Camacho também. O Bruno Guimarães foi jogador do Odax. O Bruno Guimarães, ele não é meio, ele é volante. Ele chega bem pra caramba. O Camacho chega dentro da área, o Elton chega dentro da área. O Elton não. O Elton é volantão na frente. O Camacho até chega. O Elton jogava na frente dos dois zagueiros. Na frente dos dois zagueiros. Então, ele não pode vir para o Corinthians e dizer que o Ralf e o Gabriel não servem para jogar na frente, porque o estilo de jogo dele no Atlético do Ananense, ele tem esse volante na frente dos dois zagueiros. Ok. E ele está com o... Mas o Gabriel não está em boa fase não, hein? Não, o Gabriel é bom jogador. Está ruim. Eu lembro que quando o Gabriel se machucou, eu não lembro se no Corinthians ou no Palmeiras, o que pode me ajudar? Ele se machucou e foi uma tragédia. Foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras. O time virou de ponta cabeça. Foi isso que passei... Ele fazia só isso aí. Foi isso, ele saiu. Inclusive a contratação dele pelo Corinthians. Você tem que ver, o Gabriel foi campeão brasileiro titular no Palmeiras e campeão brasileiro no Corinthians titular. Mas ele é bom jogador. Bom jogador. Se tivesse de repente jogado do jeito que está jogando, jogando mal, como o Vambeta falou, e ganhando, de repente na Libertadores poderia ter passado de fase. Aí você vai mudando aos poucos. É, chega com essa medida e passa. O próprio treinador do Inter fez isso. Chegou e o primeiro objetivo dele era passar de fase. E agora ele está arrumando o time. Não é uma responsabilidade muito grande da direção. Você tem uma pré-Libertadores. Você vai jogar dali um mês ou dois. E aí você traz o treinador novo e quer que o cara passe. Isso aconteceu com o André Jardim também no São Paulo. Bom, é brincadeira. Mas ele teve a oportunidade de chegar antes, né Flávio? Ele não pode arrumar como desculpa que não teve tempo. Ele que não quis trabalhar no final do ano passado. Essa história também eu não sei. Como é que foi isso acertado? Não concordaram? Eu acho que você tem uma forma de jogar onde o Corinthians vem ganhando há muito tempo. Você não podia mudar em 20 dias. Então não contrata o Diago Nunes. Não, não. Quer mudar, você vai mudando aos poucos. Você não pode chegar em 20 dias. Mais ou menos o que fez o Cudê no Internacional. O Cudê deu uma pelada hoje. Eu vi a coletiva dele. Ele falou, ó, se quer contratar um treinador para dar bico e chutão, me manda embora. É isso. Porque ele jogou no campo ontem e lá no Sul está frio. Ele pegou um campo, que aí também não é culpa do Internacional. Acho até que ele apelou demais pelo resultado do jogo. Que foi um a um contra o Esportivo. O campo estava praticamente todo congelado. É culpa da natureza. O campo devia ser ruim. O campo devia ser ruim. Porque na Argentina faz mais frio do que lá no Sul. Tempo. E aí, e o Grêmio e o Inter, que o Celso hoje falou aí. O Inter, o Grêmio está cedendo o centro de treinamento para o Inter jogar, se o Inter quiser. Olha só. A maior rivalidade do país. Um está cedendo o campo para o outro jogar. Eu acho isso que o Codê fez muito positivo. Não, o Codê falou. Você tem que cobrar a estrutura. Porque na hora que o time perder, vai ser cobrado. É, ele saiu chateado, né? A empresa criticou ele, mas ele está certo. E quando ele chegou, o primeiro objetivo dele era classificar. E ele conseguiu classificar o Inter. E agora está arrumando o time. E deve montar um baitativo. Pois é. Agora você vê, voltando ao Corinthians, né? Então, pelo esquema de jogo que queria o Thiago, ele precisava de dois jogadores abertos. Aí ele queria reforçar. Tem o Everaldo, que machucou hoje. O Janderson não consegue se firmar. Tentou o Michael em vão. Tentou o Rony em vão. Então, ele também não tem esse material humano. Material humano para fazer o que ele quer. Mas ele é o Corinthians, gente. O Corinthians é o Corinthians. É magia, é sofrimento, sabe a pegada. O time do Corinthians não liga para esse tipo de coisa. O Celso está fazendo uma análise boa, tecnicamente. Concordo com tudo o que você falou. Dentro daquilo que ele quer. Dentro daquilo que ele quer. Para isso que ele foi contratado. Mas agora, ele querendo ou não, os jogadores têm que ter a consciência de que podem ser tetracampeões. Sim. Aí a mexida é na cabeça dos caras. E juntando tudo isso, aí vão também. Três meses parado, que eu imagino para vocês que deve ser muito duro. Se um mês para voltar de férias já é duro, reacquirir ritmo. Imagina 100 dias parado. Aí ele perdeu o Pedrinho, ele perdeu o Vagnelov. Ele perdeu o Vagnelov e ele perdeu agora o... O Pedrinho nem jogou com ele, né, Celso? O Gustavo já jogou, sim. Já sabia, já sabia. Já sabia, mas estava lá. Ele pode jogar contra o Guarani, pode jogar... O Gustavo acabou. Perdeu o Iônia Gonçalves. O Cantinho pegou Covid. Perdeu o Cantinho, agora o Pedrinho chegou a jogar. Jogou, jogou, jogou. Perdeu o Bocélio agora, machucado. Enfim, quer saber, o elenco já é limitado. E ele perdeu os jogadores que não vai ter reposição. Não, essa classificação do Corinthians foi uma façanha. O Pedro Henrique também me lembra que o Vinícius... Largura não passa pela sua cabeça, não, né? Como assim? Largura. Palavra largura não passa pela sua cabeça. Largura? É, largura. Você está dizendo que é aquele elefante? É, porque... Olha, repito, se fosse na Libertadores, não passava. Mas aí eu respeito. Aí, aí... Até hoje eu não entendo. Por que o senhor fala isso? O Corinthians foi campeão da Libertadores? Invicto. Invicto. Fala pra ele. Enfrentando na final. Uma das melhores defesas que tem na história da Libertadores. Boca Juniors. Sabe? Conhece um time argentino chamado Boca Juniors? Foi o mesmo que perdeu o título do Ponce Caldas. Mas foi o mesmo que o senhor falava que dispersava brasileiros e que o senhor falava que tremiam. É o mesmo que tem mais Libertadores. O segundo time que tem mais Libertadores. Mas ele perdeu o Ponce Caldas também. Quem foi o último time sul-americano campeão do mundo? O último mesmo. Não vai ter mais. Não vai ter mais. Acabou. Acabou. Não vai ter mais. Então pronto. Como é que o senhor fala que vai perder pro Red Bull Bragantino por causa do nome? Não, vai perder do Red Bull. Do Bragantino, não. Aí tá bom. Essa 2012 é indiscutível. Elogiei mil vezes. Está aqui o Chicão. Parabéns. Ok. Fecha. Antes e depois. Libertadores. Só papelão. Assim como o outro dos times brasileiros. Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. O Santos foi eliminado pelo próprio Barcelona também. Enfim. São Paulo pelo Tacheres da Argentina. E aí o senhor ficou triste. O São Paulo tem três, né? Não, não. O São Paulo tem três. O Santos tem três. Tá, então não é três. O São Paulo tem duas Copas Jeep, né? Que a Copa Toyota é a Copa do Jeep, né? E tem um título mundial. Aí sim, aí eu reconheço que tem. Com aquele golaço do Mineiro, né? Que nós mostramos aqui. O Mineiro falou aqui ou falou no Gazeta Esportiva? Foi no Gazeta Esportiva. Foi no Gazeta Esportiva. Tá morando na Austrália. Tava na Austrália tratando de negócios pro clube dele lá, que ele falou pra nós. Muito gentil, Mineiro. Grande abraço a ele, viu? Sim. 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 Então, o São Paulo, quer dizer que o São Paulo só tem o título mundial? Não. Só o título mundial. Não, o São Paulo tem três Libertadores e dois Mundiais. Não, dois. Três. Três Mundiais. Não. Três. Três Mundiais. Duas Copas Intercontinentais, Mundial de Clube de Clube de Clube. E aí, com um Mundial, tem o Palmeiras, com o Corinthians. Não é? Olha o senhor querendo botar fogo na mesa. É quase no final do programa e o senhor tá enchendo o saco, né? Não, o Palmeiras comemorou essa semana o título da Copa Rio. A Copa Rio, pode comemorar o que quiser. O Flávio, na final do Carioca, o Fla-Flu, o Everton Ribeiro foi bater um córner e tinha esse Fluminense campeão mundial, uma bandeira. Isso. Se o Palmeiras foi em 51, o Fluminense foi em 52. E o Bangu foi em 53. 49, alguma coisa assim. Vamos ver o jogo de Santos, né? A gente não mostrou ainda o... Ah, já mostrou. Não, é só a última chave. Não, a última. É que ele falou, falta falar de Santos. É a chave. É Santos e Ponte Preta. Aí jogo duro de... É. Não tem nem o que escolher, é o Santos. Ah, não sei. Faça o Santos. Ô Mineirinho. Aí eu falei pra o Flávio, você mandou dar um abraço pra ele. E o Mineirinho falou, vocês estavam falando que a ponte ia cair e falaram pra ele que a gente classificou. Pois é, eu adorei. Mas isso não quer dizer que o time seja bom, não quer dizer que seja organizado, não quer dizer nada. Você sabe que pós-pandemia... É só ponte preta e Corinthians com os dois jogos. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. A ponte preta... Um sério candidato pra ser rebaixado e o outro sério candidato pra não classificar. Foi os dois criados dos dois jogos. Sabe o negócio de torcedor? É. Eu não escondo o que eu torço pra ponte. Aí você fica pensando assim. Bom, a ponte deveria ter sido rebaixada. Jogou futebol pra ser rebaixada. Jogou nada. O time horroroso. A gente na competição teve seis pontos e ganhou. Aí você fica lembrando os anos que a ponte preta e os baita títulos. O time ganhava. Vai que agora com essa enhaca aí, você que chega. Porque é um dia muito ruim. De repente essa enhaca começa a ganhar moral e vai, eu sei lá. Futebol tem umas histórias meio doidas. Eu vou te falar pra ser rebaixado. De repente ganha o título. Eu vou te falar, a história meio doida. A bola tem história meio doida. Tem. Alguns dias atrás eu fui no bar, anos atrás eu fui gravar com o César Maluco e o Leivinha no bar do Elias. A área de palmeirense, né? Isso. Eu e o Rogério, lateral direito. É meu culpado. Tamo aqui com o Bom Baiano, o Vampeta. A Vampeta descontraída, como tá a vida, não é tranquilo. Tamo aqui agora com o Rogério. Aí, Rogério, como tá o Fluminense do Rio? Como tá aquele Rio de Janeiro bonito? O Rogério, não. Eu moro em Campinas. Corta, corta. Vamos botar. O Chicão falou aqui agora que o Sassu entrou. Tava nem com o Chicão do Atlético Mineiro. O Chicão falou comigo, não. Vai cor de louco. O Chicão falou aqui, aí, como é que você tá? Eu trabalhei aqui. O Chicão, o Chicão, aquele abraço. Trabalhamos junto na Sassu. O Chicão, o Chicão, o Pablo, eu trabalhei na Sassu. O Paulo é louco, cara. Que louco. Bom, o certo é que há esperança. Se vocês acreditam, dá Santos, dúvidas? Tem um técnico europeu lá no Santos. Eu acho que passa os quatro. Gesualdo. Eu acho que classifica os quatro na semifinal. Os quatro grandes. Eu acho que não. Acho que São Paulo e Palmeiras passam com tranquilidade. O Santos, eu tenho dúvidas. E o Corinthians... Não, tem que optar. Santos ou Ponte? Ó, Argentino. Ponte, empate nos pênaltos. Chico. Ah, de jeito nenhum. Olha, Santos, na cabeça. Se bobear, goleia. Agora, imagina... Santos e o Marinho votou bem, hein? Votou. Tem dois golastros. Tem dois. E o Santos ou Ponte? Santos. Eu falei, o Marinho votou bem. Chicão. Santos. Se der isso que vocês estão falando... Santos. Se der isso, vai ser no final Santos e Red Bull Bragantino. Palmeiras e São Paulo. Dá pra imaginar uma coisa dessas? O Flávio, você falou que continua a pontuação contando. Continua contando. Uma suposição que passa os quatro grandes, daria o quê? Depende, porque pode, pode, se o... Não, porque se o som vai... E aí, Celso, me ajuda. Se o Palmeiras, ele tem 23. Não, então. Se passar Palmeiras... Não, é, porque tem o negócio de... Se passar Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos... Chicão falou aquilo, no tempo normal. É, a tendência... Então, aí a tendência seria Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo. Tudo no tempo normal. Se passarem os quatro, a tendência é isso. No tempo normal. Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo. No tempo normal são três pontos. No pênaltos, um ponto. Porque aí o Bragantino seria eliminado. Tem alguém encostado aí? É, porque assim, o Bragantino tem 23. 23. Palmeiras tem 22. Certo. São Paulo tem 21. E aí, depois, o Santos, o Corinthians com 17 e o Santos com 16. Então, no caso... Ah, 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 ah. No caso, o Corinthians sempre pegaria o primeiro. Não, 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 errei. Para, 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 para. Vamos recapitular. Se todo mundo vencer, aí é Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo nas semifinais. Por quê? Porque não é o primeiro que eu pego o quarto? Porque é o primeiro e quarto. O Santos tem 16, vai para 19. O Corinthians tem 17, vai para 20. É melhor. É isso. É, o São Paulo iria para 24 e o Palmeiras para 25. Então, seria Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. É. Aí, veio a torna toda aquela história de matar a cobra no Ninho. Pode acontecer. Do Corinthians eliminar o São Paulo na semifinais. Não tem o menor sentido o São Paulo fazer qualquer coisa. Não, claro que não. É óbvio que não. Mas a polêmica vai voltar. É isso. Então, seria Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo nas semifinais. Bom, basicamente, então é isso. A pontuação continua. Vitória em tempo normal, três pontos. Vitória nos pênaltis, um ponto. Isso só mudaria se o Corinthians, por exemplo, classificar com o Bragantino, empatando e ganhando os pênaltis. E aí, o Santos vencendo a Ponte Preta. Aí, poderíamos ter Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos. O Santos passa o São Paulo, nesse caso? Não. Não passa. Não passa. Não passa o Corinthians. Não passa o Corinthians. Não passa o Corinthians. Se ele vencer e o Corinthians classificar empatando, que não é nenhuma loucura... Não, você está falando assim, os quatro grandes passando, vencendo, sem um ponto. Aí é Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. Isso. Vai ser bom, hein? É. Vai ser bom, vai ser legal, vai ser legal. Entendeu? Agora, se o Corinthians passar empatando e o Santos vencendo, aí inverte aí da Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos. A Ponte está numa heca tão grande que se ela ganhar tudo, ainda ela fica atrás dos outros. Mas se ganhar assim, eu não vou me incomodar nem um pouco. Não é? Treze pontos, pô. Ué, faz parte, né? Faz parte. É o que eu estou falando. Quando tinha de cá, Macaurelio, Carlos, não ganhava. Daí... De repente agora. Se avançar a Ponte, aí pode ser Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Ponte Preta. E aí poderia ter um Corinthians e Ponte na final. Poderia. Mas o senhor também... De novo. Ué. 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 2018 ou 17? 17. 2017. Mas aí não foi final, né? Final foi contra o Ponte. Não. Não. Foi contra o Ponte. O cara, ele jogou nesse jogo. Você ganhou, né? Não, não. Eu fui lá ver o jogo. Marcelo, prêmio, enquete, a gente entrou no Trending Topics ou não? Entramos no Trending Topics, por isso os dois prêmios serão disponibilizados aos nossos telespectadores. Estamos entre os 30 assuntos mais falados do Twitter no momento. A Patrícia Rocha vai levar a bola topper e o Carlos Souza fica então com a blusa do União dos Operários, presente do nosso amigo Vampeta, tá certo? Agora, na enquete... Uma semaninha pra vir pegar aquilo, é isso? Isso, isso. A nossa produção vai entrar em contato com vocês, vocês já disponibilizaram todos os dados, a nossa produção entra em contato e marca o dia pra vocês virem retirar esses prêmios. Agora, em relação à enquete, qual dos times grandes do estado chega melhor para as quartas de final do Paulistão? Surpreendentemente, o Corinthians ganhou a enquete 44%. O Corinthians chega mais forte do que os rivais para as quartas de final do Paulistão. Em seguida, vem o São Paulo, Palmeiras e o Santos, segundo os nossos telespectadores, o time que chega num pior momento. Claro que tem o fator torcida, mas tem o fator lógica. O Corinthians tá com moral mesmo, o Corinthians tava lá embaixo. De repente aparece essa classificação, ele entra com moral, sim. Não é desproporcional. Então tá parecendo aqueles advogados que defendem o indefensável, né? Não. O Corinthians, assim, campeonato paulista? Respeite. Com o meu nome mesmo? Com o meu nome do Corinthians? Você fala? Com o meu nome do Corinthians. 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 Com o Sport Clube Corinthians paulista. Chicão, muito obrigado por nos visitar. Desculpe o Rampeta, tá? Que ele fica com essa coisa toda. Não, mas pergunta pra ele. Pergunta se eu me deu. Você fala que eu invito, pergunta pra ele. Se é mentira o negócio do seu sorriso. Valeu, obrigado, viu Chicão. Um abraço. E agradeço. É um prazer sempre estar aqui com essas feras. Valeu, tchau, tchau, gente. Até amanhã, seis da tarde, tem o Gazete Esportivo. Um abraço, tchau.